E aí E aí tá uma de roma E aí a velha tem que focar em um velho não dá para ficar assim não velho só conhece de jeito velho E aí E aí tá só eu que eu meizão aqui com 30 cara não conheço todos E aí 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 Só se falar de esperar o rolo E aí E aí e aí E aí E aí E aí E esse jeito fica mais fraco velho a caude ficar junto naquele raio ali, ó. Rop, tá onde? Véle, Gabriel. Assina esse treco aí pra mim, por favor. Vocês vão sair, Lorte, hein? Vocês vão sair, Lorte. É bom que eles não estão com todos os bufes, filho. Só vocês cagarem a pau. Não dei nada, filho. Tô economizando, profeta. Oi? Oi? A Gerda de... A Gerda de quê? Tá com o pão entrancado? Não, mas... Ela não é boa, não. Ah, lá na CIT tem uns kits de ferramenta lá. Ferramenta. Pra trocar, aproveita. Pra trocar, aproveita. Não, é isso que... Tá do retorno, né? Tá do retorno. É que minha zona, elas estão... Descorda mais. Eu quero saber de que vocês estão aí. Vocês estão pra rampa? E vocês estão onde? Vai pra entrada, vocês. Eu tava lá sozinho... Vai na entrada e manda o buf deles lá. Vai lá. Rápido. Avisa do normal, normal. Onde é mais ou menos que eles estão? Com os buf deles. Ué, eles estão aí na entrada aí. No campo aí. Ô, vamos pra Lort. Vamos esperar o Romulo em Lort logo. Vocês estão moscando sem valor, filho. Só espera o valorzinho. Pegar um valorzinho. É, pode né, pode né. Delicinho os... Um dropzinho. E aí Tu vai usar a Corre Azul? Tu vai usar a Corre Azul? Se chegar a Lort, você avisa que eu vou na entrada aí. Pode vir, pode vir, pode vir no Corre Azul. Soltar eu aqui. Soltar eu. Não, não tem Corre Azul. Esqueci de comprar. Vem pra entrada. Vem pra entrada. Vem pra entrada. Vem pra aí que eu vou tá. Vem pra aí que eu vou tá. Vou dar a Corre Azul. Vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim. O bagulho é geral, Vinho. Lort entra e bufar, pô. Não dá mais, não dá mais. Hã? Hã? Não dá mais. Chegou tudo. Porra! Aqui mesmo, vai. Aonde, onde, onde, onde? Isso ocorre, viu? Puts. Puxi. Ah, tá. Tá onde, Romulo? Vem pra entrada, vocês. Tô indo aí. Tô indo aí. Vamos aí. Bora, bora, bora. Bora comer gato. O X-Lixo tá lá. X-Formiga. X-Formiga. Vamos botar, vamos botar, bora. Bora, 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 bora. Vai, velho. Que over, que over. Ô, o Harold tá matando os caras de brinco de Wawel, velho. Vem? O Harold. É o bravo que tava no meu xamanzinho. É um 5-9, velho. Ignorante. Ignorante, meu ovo. Olha essa boca. Olha aí, velho da puta. Mendindo. Hum, catador de lixo. Boia fria. Cortador de cana. Sério? Rapaz, foi que eu fiquei viajando. Colocar o nick do Kina de cortador de cana. Espada corta cana. Espada corta cana. Vamos mudar o... Ah, treta, medão. Vamos mudar o nick da ata. Vou colocar vendo que chute. Troca que chute, bispe. É até uma ofensa do cortador de cana. É, falar mal assim do boia fria. Pegou uns copos aqui. Quem tá PVP aí? Bora. Tô falecendo, velho. Mano, eu tô feio aí, velho. Não? Porra, mano. Desculpa, Gabriel. Você é chato, hein, cara. Meu Deus, hein. Valô. A Fiesta não tá nem ali, você fica pedindo buff, caralho. Velho, isso é mal. Falei seu nome? Você falou algum nome, filho da puta? Falei, ó, buff. Então, caralho. Já vem aí. Tá animal. Tá animal. Bota aí, ué. Tô com o carro, tô trouxa. Matou, se não paga, quer ver o que faz. Bota aí de novo. Oito cá, filha da puta. Olha, ó. Ó, vulgarinho. Manda ele catar coco. Catar coco. Foi o cabeça de chibata. Foda aí. Foda aí. Foz, neguinho. Foz, filha da puta. Foz. Engraçado. Toma, trouxa. Tá onde ele? Engraçado. Vai correr, vai correr. Diz que não tem mais chocolate. O Charney é dele. Chama o catador de lixo, epa. Rapaz, isso é pior de tudo. Ele não pode ativar nenhum shopping no Charney, velho. Isso que é fofo. Tem que pedir autorização quando o Demi tá off. Se o Demi der, ele fala, ativa aí. Eu canso de ver o Char. Eu canso de ver o Char dele logado lá só de força ódio, sem cabeção, sem porra nenhum. Coitado, o cara não tem um tostão pra mandar um shopping pro Char, cara, pra tretar. Perdeu o serviço ainda. Perdeu o top. É um mendigo. Perdeu o top, perdeu o serviço. Porra! Essa pedra que tá pra pra deixar os caras desempregados, viado. Tá foda, viado. Papo reto. É dentro dos burgueses? É, viado. Nós tá muito burgueses, profeta. Vamos ter deixando os caras desempregados. Essa perfeita tá parecendo... Tá parecendo empresa na época de Covid. Olha, os caras, né, os que nunca perdem top pra ninguém? Porra, tá que querendo os bravos do outro. Os caras parram pra caralho, que não sei o quê. Ninguém toma. Balela, né? Balela. Tô, uma piada, ninguém tem culhão pra te tocar com a Frozen, hein? O XZ, que tá voltando por aí. Como é que é? Como é que é? Na atual conjuntura, ninguém pode brigar com a Frozen, tá? Experimentar. Não, isso aí foi com o Demi. É, na atual conjuntura. Só ele, só ele que poderia, mas por agora não podia que ele ia ajeitar o casamento dele. Mas tá certo, não pegou nem 17, mas tudo bem. Tá safe, a gente entende. É, o Demi bosta. Tá acabando, acabou o chamão. Acabou o chamão. Acabou. Bora bufar no carro. Acabou, não, 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 não. Acabou no carro, não, não. Deixa aí, deixa esse doido aí, vamos lá pro campo. Tchau. Toma aí. Oito cafés da puta. Melho, por favor. Eu sou abusado, eu devolvo o painhal. Vou até ativar uma porta sem cursinho. Achou que o Pedro era um mendigo, viado. Eles são no distribuidor aqui, ô, medão. Pode ficar onde eles quiserem. Eles vão voltar. Eles são no distribuidor aqui, ô. Me lasco, só isso que eu tenho pra dizer. Os caras acham que o Pedro era um mendigo, pô. Aí é foda, viu. Eu e o Caio ontem matamos a voz do Alfa. Adivinha quantas horas. A velha aí falou, tem. O Caio, desculpa. Qual é a sensação de estar num clã que... Quatro horas matamos. Pessoal, só comunicando aqui. Eu vou estar sorteando aí um par de sapatos, viu, no fim da live, viu. Papu, sorteia pinha, eu sorteio o par de sapatos. Vem pra ajudar os desistados. É o que chute mesmo. Eu tenho o par de havaiano também. Eu tenho uma papete do Seninha aqui, pessoal. Quem lembra? Papete do Seninha. Eu vou sortear pra mim. Caralho. Caralho. Gente, gente. Ao invés de fazer doação, vamos fazer... Ao invés de fazer sorteio, vamos fazer uma doação. Os caras estão precisando, né? É a hora de ajudar o próximo. Ah, X, deixa eu... Eu tô zoando ela. Fala, vice. Chama, é só que chama o Medal aí. Pronto, vamos. Aí, já. Chama. Só colocar o Medal. Cadê o Medal, safado? Aqui, aqui. Colocar o Medal na PT pra quê? Não mata porra nenhuma esse pai, velho. Quanto o Medal? Vou opar essa semana, hein. Olha lá, eu tô falando pros caras. Chega mais cedo. Ia ser a PT da treta, velho. O cara tá roubando aí. Papaz, eu quero o pai em alfa. Eu quero achar uns caras corajosos pra montar a PT em alfa, rapaz. Não quero saber de gama em beta, mas não. Ficou bobo pra mim. Vamos, vem pegar o bufo da arqueira. Larga o doce pro pai. A PT dos top até desceria, mas aí ia ficar sem graça. Ah, aqui tem que ser focado, né, viado? Tá pensando que ia brincadeira? Não, se descesse ia ser muito sem graça. Não ia dar presa. Ah, mano, você deu valor, filho da mãe? Não. Não, já foi, já foi. Esquece, esquece. Rapaz, essa Katz ontem perdeu em 110 remissos só pro pavik. Caiu. É o homem, né, não? Quatro horas de bóis, quatro horas ela morreu. O cara só segue pra isso, ele fica enrolando a bufo, filho da puta. Não. Não. O que ele tá comentando na live? Chegou aí, estou com o Shopping. Fábio, esse aí deve ser o Adelino, não? Ah, deve ser os caras. Eles estavam tudo aqui. O Zika, o XI, eu acho que deve ser ele. Porque ele tava no distribuidor, pegando o Shopping. Será que não é o... Chega aí, ó, o seu arrombado, filho de rapariga. Será que não é o Fênix, rapaz? Eu gosto de Fênix. Nossa, eu gosto de Fênix. Tava X2. Não, vai, vai. O que tá? Tomar no cu, velho. Rapaz, os caras falam desse cara da Katz, mas é o único que aguenta treto. O cara tá aqui até agora, velho. Vai, ele é um merda. Vai, ele é demente, mano. Esse cara aí falta a memória. Não, ele tem doença mental, esse menino. Ele tem doença, velho. Tô falando sério mesmo. Ele não é normal, não, gente. Eita, Miesha. Ô. Desgraça. Como que eu te ataquei? Como que eu te ataquei, se tu tá na tag? Não, não tô, né? Rapaz, não pode me ver que ele me ataca, velho. Caralho. Eu pensei que era o Doutor Formiga. Como que eu consegui te atacar, velho? Chegou aqui. Chegou aqui. Só bora. Melhorou mais aí a minha voz? Tá mais... Tá mais... De boa agora? Vendo tática para o BC. Opa. Opa. Vocês não vai dar campo aí, ó. Tá bom os buff, hein? Tá entrando gostoso hoje o Rich da Guerreira, viu? Eu tô esperando ele aceitar o X1 comigo, viu? Queria apostar aí, eu boto três vezes mais. Eu dou 5x0 pra ele de frente. Medol. Cuidado. Porra, viado, ele matou o pai de uma vez. Ele matou o sono uma vez, porque eu tava no SOD, né? Fazendo 10% e matando ele. Aí ele ficou felizzão, viado. Papo reto. Mano do PM e os caralho. Eu matei ele umas 30 vezes, mano. Papo reto. 30. Eu tava com muito cozinho. Aí chegou ele mais dois ali e eu trocando com os três, sem buff. Rapaz, daqui a pouco chegou mais um. Eu falei, rapaz, eu fazendo 10% e matando ele. Aí eu saí, né? O cara ficou falando que eu sou fraco. O cara do Zeta é fraco, viado, não? Rapaz, o pessoal do Zeta tá aí na noite, fazia a quest lá. Ficou uma galera lá, perto de meia-noite. Aí você só caceta. Ah, eu tava cacetando. Ontem tá o pessoal do Zeta lá. Aquela Pandora, aquela top 1, Ata. Ela tava sofrendo na mão do Minho, do Kiro. Meu Deus, 9k de gapia guerreira, né? Tô com 9k de ataque aqui. Ataque eu tenho 6 e 500. Ô, Vitão, dá velho no Isidoro ali. Ah, cadê os caras a uma hora dessas, velho? Pra gente estrear esse ataquezinho aqui, bão. Porra, velho. Também é esse. Ixi, um CL arrancou 5 mil. Cadê o buff da Guerreira? Guerreira, guerreira, guerreira. Ih, foi mal, tá aqui o Bumbum. E buff da Arqueira. Vamos na entrada. Boop, Guerreira e Burreira. Entraram. Vem, campo, 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 campo. Carqueira e Guerreira. Um, dois, três, gol. Oxi, a Guerreira acabou, tio. João, sai não do buff, João. Olha o miechão ali, rapaz, ó. Pegou um, pegou um. O raio, o raio, o raio, o raio, o raio, o raio. É que eu tô dando o eixo na armadura, no escolhido da polícia. Quero o GR, quero o GR. Meu Deus. Tão com 3K, velho. Bom, 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 bom isso. Deixa eu matar o meu velho aí, velho. Ou ele saiu? Mataram o meu velho. Ó o raio, ó o raio. Chama o doutor Formiga. Ó o raio, ó o raio. Ô, meu. Fala aí, bão, fala aí, bão. Vem sair em Lost aqui pra ver se vocês estão ali. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. É o gago, né? Não é esse gago que dá uma puta? Achei isso, não tô trouxa. É você que tá fazendo retorno do test, eu sou. Dicas, que a troca que saiu. Eu vou, viado, vamos. Ó, o menor que foi morrer pro Cátio, velho. Ah, só tá o X-Zig aqui em Lost. Só ele? Sim, por enquanto sim. Coitado, tá aqui se bufando à toa. Ele se bufa e morre, se bufa e morre. Vamos parar aí, Dom Mili. Bora, sei lá. Bora, arrebenta ele. Já usou o portal já aqui também, ele. Não tá mais aqui. Não, sério. Não, sério. Você vai me chamar aí, tá vendo? Cadê? Cadê o... A Cátio, o melhor? Não sei, eu tô meio descendo, né? Tô meio descendo. Desgraça. Ele te matou aqui antes de ter... Não te mandou descer. Ah, manda PM aí nos caras. Alguém que... Alguém que... Eu mando aí aqui no X2X. O Cátio, cadê você? Eles são tudo no portal aqui, ó. Já tá com os buffs também desses. Tudinho aqui, ó. Tá aí. Estou em Ricardo aqui no portal. Tô indo. X1, X2... X1... Pegando a entrada aí, pegando a entrada aí. Pegando a entrada, pegando a entrada. Ai, que é isso? Pessoal, não, não. Vai entrar um agora ainda no meu abismo. Tô indo pra abismo. Vou entrar no abismo. Nossa, meu chato. Para aí, Ricardo. Onde você tá? Onde? Onde é a vida? Tô chegando. Quem tá de liso na PT? Alê, tu é. O... Tô abismo. Aístia. Quem tá de liso na PT? Aístia. Quer bufar? O Romulo, o Romulo. Bora, bufar, bufar, bufar. Buf do Xamã, da Arqueira. Vamos pegar aqui, vem cá. Entra, é, campo. O... Aí já dá Guerreira, EP e o Fon. Ó, eu vi a X2, ZX1, aquela rata lá, correndo aqui no mapa, hein? A pessoa escolheu algum lugar pra guardar o buff. Nós roda, velho. Nós roda, velho. Bora. Vipar. Eu vou cheirar esse buff agora. Não, passa o bom lugar aqui. Não, passa o Romulo, né? Não, passa o Romulo, né? Não, passou mesmo. Não, passa tudo aí. Vem, Romulo. Bufar aqui. Olá, Kato, Lian. Não, Mendó, calma aí. Vamos bufar aqui. Não, vou beber água. Tira o pulpo feio. Boa tarde, Vox. É o quare azul. É o quare azul. Aqui o chão aqui, ó. Vou jogar no chão aqui, ó. Vou jogar no chão aqui, ó. Joguei, Romulo. Joguei, Rorinha. Vamos bufar, 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 bufar. Espera aí. Espera, eu tô esperando o Romulo voltar aqui. Daí ele dá valor e eu dou o fone, aí, ó. Agora é P. O Romulo. Eu vou cheirar esses buffs de P. Eu vou dar uma passada agora, velho. Ah, eles devem ter que dar uma X1 aí. Vamos loucar. Que estranho, velho. Com cabeça de abóbora, eu fico batendo 5 e 700. Eles não vão lá no... No poço, não. Caralho, mano. Que povo é ignorante do caralho. Liga pro telefone dos outros. Liga pra uma pessoa que eu nunca vi. Nem pra agradecer. Tá pra tomar no cu. Ligado, não sei ver, sua vagabunda. Você também é mal do carro, sim. Porra, eu falei, pô. Não tem nenhuma Maria Silva aqui, não. Falei meu nome e tal. A mulher dirigou na minha cara. Vai se fuder. Me dá olha ao poço, lá. Me dá olha ao poço, lá. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. Não, tem ninguém, não. Fui do lado do boss. Eu fui no lado do boss, nos dois lados. Eles não estão aqui, não, pô. Eu estou esperando a galera que sair, entendeu? Ah, eu saí aqui mesmo? Tudo de Ricardo. Tudo de Ricardo. Bora o Pada. Aí eles vão voltar. Isso, Kiron. Não, Kiron, que isso. Parece que é foda. Tretar com tag falido é complicado, cara. O que é isso aqui? Onde? Onde? Onde, Bial? Ferradura. Eles estão indo pro campo. Estão dois aqui. Estão dois aqui. Estavam se bufando. Acho que eles eram o campo, todos eles. O campo não foi, né? Foram pra mesmo congelado, eu acho. É, me eixa, velho. Caralho. Mas eu tô fruto no meio, gente. Olha o Kiron. O Kiron veio aqui. É mesmo congelado. Eu só falo de montar uma PT em alfa, viu? Eu só falo de montar uma PT em alfa. Vamos lá, Zizinho. Vamos lá pra Bismo 2? Ó, o Pescazinho aqui, vamos lá, hein? Mandei pro X, Zizinho, se isso é medo ou se é respeito. Mano, mano. Mano, mano. Pô, tem uma PT mili ali, no paredão mili? Não. Como é que você quer... Vamos lá pra Bismo 2? Bora, vamos lá, mano. Como é que você quer questionar uma pessoa que vende XP? Ei, mas não pode gastar, gente. O resto do pessoal lá. Deixa eu votar, hein? Deixa eu pôr. Deixa eu pôr. Não pode, imagina o shopping. Vixe mario, dá uma trocacenha. Fica assim um pagamento. Que vai ficar igual o Itamar aí. Nem aluguel eu vou conseguir pagar. Vou ter que voltar a morar no meio do mato. Uma oca. Bom, eu tô indo pra Bismo 2, então. Olha que esses cozão tão aí. Olha que esses cozão tão aí. Fazer uma XPzinha. Fazer uma XPzinha. Ei, eu vou mandar pra ele. A gente vai ocupar, tá? Quer ver? Precisa, ele tá ouvindo na coisa? Não, ele tá vendo. Isso porque a Gocô não tá nem aí. Imagina se a Gocô tivesse. O Xzica deslogou. Falido dos com muito orgulho, né? Falido dos com muito orgulho, né? Xzica deslogou. O Xzica deslogou. Mando do céu. Céu. Apanhou em live. Live, live. Pub do... Vai ficar online, hein? Cara, se desistou. O paredão, acabei de ligar. Paredão. Ó, GZ. Ah, ó. É, tá que o Xzica tá todo pano. Pau e lenha. Eu vou mijar ali e já volto, então. A gente vai te meter. Aguenta aí. Tem que fazer um... Tem que fazer dois. É dois, caralho. É um, é um, é um. Caralho, você era dois nessa porra. É. O papão é GM, né? Só um, meio por cento, aí já resolve. Ô, eu tô... Eu tô na pedra aqui. Cadê vocês? Paredão. Ah, vamos milir, né? Estão esperando vocês saírem pra eles voltarem pra aí. Estão aqui na cidade. É X2. X1. Não, eu já tive uma poção aqui. Cês vão um par na casa do caralho. Não tem essa, não. Se quiser eu par, cês vão pra gama, pra beta. X1. Mandou assim, upa, full shop aí. Ele pensa que eu só tenho isso aqui, eu acho. E se acabar o shop, eu gosto de pin de novo. Primeira questão, eu tenho dinheiro pra comprar. Não sou você, não, que precisa de corola, não, trouxa. Isso aí é padrão dele. Isso aí é padrão dele. Eu acho que o cara pensa que a gente tem pena de ativar a shop que nem eles lá. Mãe no cu, toma no cu. Meu amigo, eu ativo o shop pra deixar parado o Ricardo, cara. Não é essa, não. Vou alugar a hora que quiser aqui, tá com o shop ativado. Cê nunca vai alugar aqui, cê não vai ver o shop ativado. Um bagulho que se repete desde o Arcanjos, né? Que sempre quando os caras tomavam a taca, a gente pôs full shop aí. É, eu acho que eu vou roubar um coro, eu acho que vou roubar um coro pra me comprar a shop. Muda a tag, cria a tag dos outros pra passar essa vergonha aí. Vai tomar no cu, rapaz, filho da puta. Bater na sua mãe aqui pra você aprender seu adotado desgraçado. Cê não vê aqui porque você é chefe e você não pode ativar a shop, aí é foda, né, cara? Tem que pedir o dono. Aí é complicado, hein. É não, pô, os caras que caram ele lá, pô. O líder de quem não quebrou a tag? Mais ou menos duas semanas antes, os caras que caram ele. Bora pra, bora pra. Foi o que alguém me disse lá, né? Spin-off é top, né, velho? Tomar no cu. Ué, agora... Deixa a live aberta aqui, Ronald. Se o XZ que eu tiver vendo a live aí, se quiser vir, manda aí, que eu mando full shop pra tu vir brincar aqui. Vem, vem de corola. Ah, mano, manda a IP aí que eu te mando os ressurros, mando o chocolate, mando tudo, filho. Pode mandar aí. Pode mandar aí. Mas vem de corola, hein. Vem de pé não, pra querer. Ó, não vem de corola não porque eu moro em Fortaleza e aí já viu. O Rai já te pegou uma vez pra te pegar de novo. O Formiga não te salta, mas não. O cara é albergado, mano. Cadê? Deixa a live aberta, caralho. A Cassio tá lá em abismo 1 procurando a gente, viu? Avisa ela aí, aproveitar que tá na hora, que a gente tá em abismo 2, paredão mili. Ela bloqueou o PM com medo de apanhar. É, bloqueou. Quando apanha, bloqueia o PM. Eu acho que ele não tá bloqueado, não. Eu acho que foi a Zena. Eu acho que foi a Zena. Ô, Cassio, a gente tá em paredão mili, abismo 2, tá? Por favor, apareça aí. Apareça, apareça aí. Apareça aí. Toma uma surda pra mole. Esse meninozinho é guerreiro, doido. Porque ele ficou ontem de 4 horas apanhando pro Willi e pro Medozinho. Mano, ele perdeu, velho. Perdeu muito resso ontem, mano. Ontem, mano. Velho, eu, assim, o Caio, ele é muito de boa, velho. O Caio é tranquilo, mas ele mandou ele um pau no cu. É, o Caio é o pau no cu do caralho. Aí o cara me matou uma vez sem falar bosta pra mim. O Caio matou um milhão era o Caio. O dia que eu matei ele 20 vezes, ele não matou nenhum. E ele pegando o valor. É, o Caio é o pau no cu do caralho. É, o Caio é o pau no cu do caralho. E ele pegando o colapso na cabeça, é tudo pra no cu. Não é nessa que não, mano. Vou sair da 3. É, o pai do Cretinho é até tranquilo. É, o pai do Cretinho é até tranquilo. Ele parou de jogar porque o irmão dele queimou ele no jogo completamente. Entendeu? Quem? O Pedro. O Caio. O Caio é 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 o Caio. Tá aí, Medo. Eu tô pedindo a laver. Aí, porra. Ele pegou. Opa, lêbado. Lêbado. Vai não, vai atrás não. Olha aí, mofaco. O Fon, espera acabar o valor. Espera acabar o valor, Iep. X2X, o Marcelo hoje em dia fica com o rabinho entre as pernas, né? O Atalho, o Atalho. 7K na fuça. Aquele abraço. Vem pegar o Mu, Filme, não. O Babu Paz, o Babu Paz, o cara era tudo cheio de marra. Ele tinha 300 negros no PPP. Agora os caras abaixam a crista rapidinho. Tudo voltou a ser igual era. Os caras levavam a taca e abaixavam a cabeça. Porque ficou não sei quantos meses o level travado. Aí vinha todo mundo mesmo. O levelzinho era fácil, né? Agora que tá upando, vê se bate de frente com a PT lá. Agora tudo muda também, velho. Engraçado, quando todo mundo desce para o Alfa, eles correm, né? Ninguém aparece. Eles nem apareceu o bostão do Silas e o cameraman do Ritórica. Aquele ali não mata nem, só vai filmar. O Demigod só corria e morria. Ele só faz correr de escudo e garra. Ele não faz nada. Ele dá um PD ali, fé em Deus. Eu e o Romulo, velho, limpei uma PT Demigod X2. Não, ele é o cameraman. Aí ele falou lá no grupo de UP lá que minhas lives, eu xingo a galera, que o intuito dele não é esse. Eu xingo mesmo, é a realidade do Cristo, é isso aí. Quem não aguentar, se deite. Eu não sou igual você que fica editando o vídeo para querer pagar de bom samaritano, não. Vai tomar em seu cu. Domingo veio Demigod, Xzica, Ritore, Power, Majestade, atrapalhando a CPT. Apanharam tanto que foram embora. Desistir, eu falo, os caras vão ter que opar a Alfa mesmo, não vai ter jeito não. Ficamos opando até as seis amanhã, até na hora de virar os turnos. Já segura o dia aí, não? Até acabar o blue? É, segura o dia aí, pô. Então você bufa pra você mesmo aí no canto? Juntava o Ritore e o Power pra matar os buff. O Ritore deu um espada sagrada na Sassar e não matou ela. O negócio aqui, Jerry. A Sassar estava pelada. Bom, o GR é tão mula de buff, que o buff que o cara dá pro grupo chama GR, né? O meu chama que chute. Me dá valor, me dá fome, aí buff da GR, dá GR aí. Porra, velho. A minha GR vai chamar que chute. Ah, quem que vai falar? Dá treinamento, se puder, pô. Dá treinamento aí, pô. Bota a TA, então. Apai, comigo não tem que falar buff da GR, é buff que chute. Dá o que chute aí. Tá igual buff da ATA, o pessoal só fala buff da ATA. Bom, vamos mudar o buff da ATA pra que chute agora. Não, dá igual. Chute já. Ô, tô com spawn, tô no spawn marcho aqui, velho. Tá foda. Quer pra cá, aqui? Tá, aqui. Tá ligado, tá lá, não. Tá de boa, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. É o Samuel. Deixa eu te falar, hein, garoto. Bota um fone aí, velho. Samuel. Samuel. Samuel, eu já vi o Dilera. O Dilera é quase você, falta você dar aqui a sua... Cadê o Castro pra voltar, não? Achei que ele vinha aqui, vai divertir a gente, mano. Mas... Porra, porra. Pois é. Dá uma brincada, Adriano, mas... Vamos fazer a costa de 170 aqui, velho. Fazer a costa de 170 aqui. Vai fazendo. Eu ia falar agora, faz as duquinas aí. Que já vai adiantando, filho. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu acho que não tem pra fazer, não. Pega aí, ó. O Quest do Abismo 2 eu acho que não tem, não. O 170? É de Abismo 2 eu acho que não dá, velho. Pega aí, ó. O level 170, seu ful. Abismo 2 do cabrão. Eu sou a 300 do Abismo 1, né? Meu Deus. Muito importante, velho. Toma, velho, 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 velho. Tá perdendo aí 106 bi todo dia, Gabriel. Aqui, ó, o Emerson. Vou jogar, vou jogar. Assina aqui, meu. Assina aqui. Conte XP. Essa coxa virou festa, velho. Dá um 100 bi, né? 105. Não, é. Nossa, beijão aí. Nossa, tá dominada, filho. João, joguei. Vai o Romulo e depois vai revezando pra trocando a coisa. São dois que estão na esquerda por dia, né? São quatro. Olha lá. Caralho viado, tá jogando aqui sempre foi 4 Não precisa ficar 4 não, fechei que era 2 Tá perdendo duas quest por dia aí Eu não, não tô fazendo parte não Tá vendo, papo 1 já era pra tá top 7, é foda cara É, eu deixo de madrugada Aqui ninguém pega não do pai Logo aqui não tá tudo aqui ainda Dá treinamento aí por favor, Samuel Eu espero o buff do KS Então bora 1, 2, 3 e go Não foi não, não foi agora, não foi agora Não falta um fone pra mim aqui, velho É pra tu fone, hein Tu fone, fone Eu vou reportar aqui Tá lagardona Tá sempre aí na ativa Um escoginho com a cidade também Quem? Quem é? Vai tomar no cu, Pato Donald, seu merda Pato Donald Sai daqui, Márcia, saia Cala a boca Vai conversar na casa da desgraça, rapaz Vai pro seu clã falindo, eu filho da puta Vai gritar no ouvido da desgraça, seu merda Corno, babaca Aqui eu falo o que eu quiser Tô com duas coroas na cabeça, seu filho da puta Senhor É, mas no dentro também tem várias coroas Porra, ele não tem nem cabelo, porra, na cabeça O que você tem na sua cabeça é só chifre, seu otário Babaca Filho da puta Rapaz, o pessoal perde mais tempo comentando em live Do que vindo tirar a gente do alfa, né rapaz? É incrível Vem aqui e mostra pra cá Como é que morre com o estilo aqui, Odinho Samuel 1, 2, 3, vou 1, 2, 3, vou Ó, o pato dono de foda, véi Pato dono Oxe, desde o Hollister, você não lembra que o Cleitinho colocou a perda de pato dono? O pato dono mesmo não, véi Quem que é pato dono? O Dengo, porra Ah, o Dengo Fala todo travado com a Vingo, eu nunca vi, véi O Dengo é empresário, disse que ele pegou e fez um acustifre dele, tá fazendo a fábrica de berrante É, o Tavinho diz que ele pegou e fez um acustifre dele, mano É, no caso é o Dengo, é o Berranteiro, né? É, no caso é o Berranteiro, né? Vai te dar uma chifrada Vai, vai valendo o que, meu parceiro? Eu vou perguntar, vai valendo o que? Aproveita que tá em live aí que você já passa vergonha agora Vai valendo o que? Vai te dar uma chifrada, véi Toma cuidado É Se for vir com o chifre, eu nem vou, que eu sei que eu vou perder Ele vai te matar Você vai ver o range do chifre dele Ô malucu, rapaz, o cara pegou o 68 Você tá achando que você é quem, velho Você vai tá lá no oposto Você pegou o 68 ontem Você tá pensando que você é quem, seu merda Nem mora, velho Porra Eu já vi gente querer se criar Mas o Pato Donald não dá, não Não dá O engraçado é que o cara morre pra minha Atalanta Que é o 69 De brinco de vovê, né, velho Se você apanhar Aproveitar que nós estamos aqui Se você apanhar, você vai chorar lá pro Federal? Vai dizer que bateram em você? Igual você fazia no Roll? Você fazia no Roll? Ô Federal, me mataram aqui no Alfa Porra 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 Será que quando o Tavim pegou a mulher dele Ele falou também Ô Federal, pegaram a minha mulher Não Não Isso que é doente, né Se duvidar, se o Federal pegou ela, pô Eu só fiquei sabendo daquele cara que era do Zaratras, acho que é Eu lembro de uma história aí com o Tavinho, ó Saiu da casa dele pra pegar uma minha feia, né Isso aí eu tô sabendo também Parecia um dinossauro lá, é pré-histórico, né Dinossauro É o pato do mundo e o dinossauro? É o casal Talvez é até a pato, mas ela foi... Ô Quirão, ô Booth, Quirão A Booth Quirão É o... É o... É o... É o... É o Pony É o Pony É aquele dragão do Shrek, porra Leu aí, vamo Ó, eles... Ó, eles nogaram, nogaram Eu nem tô com a live aberta aqui, mas se esse merda falar alguma coisa que eu vou entrar Ó, eles estão lá, aí ele falou que vai vim cá Chegou alguém, chegou Ah, pronto Eu vou te pegar aqui, vim, ó X, um tá aqui, ó E vão tentar ou vamos upar? Vão ficar batendo, vocês chegaram aqui, a gente parou Vou ficar aí atrás Medão nem quer, né Medão nem quer A X2, a X2, deu uns 20 ataques no Wither, ele nem viu ali, porque nem acertou Eu vou aqui olhando de longe, ela dando um monte de medo, eu rio o barulho das boas Ei, eu fui atrás dela, ela virou pra bater em mim e tomou um hit, o outro do trovão passa reto Mandei uma PM pro... Mandei PM pro X2 aqui perguntando se ele quer shopping pra ativar lá Vem 200 por gold, hein, fala pra ele Ah, você sabe o que eu vou te doar, né, papo? Passa e punha, papo Foi bom, foi bom Eles dão esse time aí pra voltar Que agora dá pra contar na quest de novo É mesmo, ele tá trabalhando pra nós, né Ele falou assim, vai logo ao Charm, é porque ele trabalha pra gente Falou assim, não, não, geral desloga Geral já morreu, geral desloga pra contar a quest dos caras agora, bora logar Juntos aqui do meio Rapaz, eles deslogaram que eles teve que chamar os donos do chá no WhatsApp Sabe o que foi? Eles foram lá no sinal pedir dinheiro pra colocar as N Não, eles colocaram no cartão, pô Já foi pedir pra garantir na fatura, né Não, eles não pagam essa fatura, não Esse cartão aí é Pokémon É Aquele cartãozinho lá que a gente sabe Abaixa o volume, deixa o celular Tá muito alto Toca o berrante, seu moço Agora fudeu, hein Olha a faca Toca o berrante, seu moço Eu acho que essa assassina tá ocupando Tá não, tá não Não logou, gente Já tá online aqui, nova É, legal Deixa eu só olhar aqui Agora que a pai e que eles perdiram permissão pra logar os buffs desse, hein 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 É só a runa que você tá no suco do seu cunha ou o quê? É duas, verde, suprema, dois, quatro, três, mais Verde? Verde? O que é o... É vermelha aí, filho É vermelha É verde, pô Muito burro, por que eu socorro na verde? Eu socorro na verde Como que eu vou... O que eu vou bater mais Se eu não acerto É, o que você acertava é Matava, hein O que eu acerto já matou, pô Então eu não fiz mais Se for pra acertar Tem que colocar é roxa Que roxa que dá pra lendo, né A roxa da crítica O que ajuda a acertar é As costas, as costas, William As costas, William As costas, William Pode, só dá uma doquinha Você gosta de apanhar Dá um código pra cidade aí, Medão Pai, tem pra navisco, filho Tem alguém no chão Dá, dá Vai ter o fone em... Dez por... Cinco por cento Quinta minha Pra que apanhar? Porra, você aqui todo alto Não tá entendendo nada, não Eu voltei aqui de novo Porque enfim, assim Pensei que tem a limpa, né Mas o que esse bosta tá falando aí, ó Será que é ele Pai, meu parceiro Faz o seguinte Vai, desce o APT aí, então Vamos ver se é bruto mesmo Nossa, velho Vai, tira aí 6 mil do CL na Cates Ó, GZ Opa Joyjão, porra É, tem até a zona brava lá Dos peruanos Daqui a um azar é o mestre Ah, velho Eu sou muito burro Era pra ter dado para stick Pra alguém assinar, mano Pegar Não vai vir na cidade não Chega, chega, chega Nada legal Ah, chegaram e já morreram Foi pro saco Foi pro saco Caixão e vela peita Aqui ó, assina o paletino a pegar O cara tomando 6 e 200 e um rico do lateral Vai pegar aí na visco Quem que é essa arqueira aí Pilar Quem que é essa arqueira que você mata aí agora Pera, pra transformar o corre pra mim Pra transformar pra mim Eu vou aí deixar Rom, quem que é essa arqueira que você mata aí agora Uma tal de X O monitor é grande demais, velho Não dá nem pra ver os níquel Quem que é essa arqueira que você mata aí Eu quero Tem que matar a Bactéria, caralho Eu vou ficar na entrada Juntos com a Bactéria Esses caras é que você tem muita comada de rumo lá Hein, Bapão É? É, nem pra cá Até Até Covid mata mais que esses caras Vocês falidos Eu já tô abisso no 2 já Pode vir Tô em ferradura Vim andando Pegou não Vamos Esse é bofogia Tem outra pica do queira aí que eu vou Perto Oh, carne nova Aí é novidade Capaz que ele foi aí clonar alguém Olha o clonador O clonador ressuscitou Nossa 500 500 Olha o Papão O Papão fica dando spoiler da live Porra Até o Kishute Eita caralho O Kishute só aparece nessa hora Eita Com vontade de dar um show No Kishute Dessa PT que dá pra brincar bonito Oita Não é graça Não, mas vamos vencer todo mundo aí Agora eu dou uma brincadeira legal Eles não aguentam não Mas já vamos falar Vocês são uns povos coitados Vocês são doidas Se eu apertei essas palavras Mesma coisa que falou mais cedo Ah É for shopping 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 Sapataria todinha Não vem só o Kishute não Não dá essa aí Tem 14 deles aí Eita desgraça Vem a sapataria O que sai O que sai Sapataria Sapataria é foda O Ghosh Do outro lado da vida Ressuscitou Não é o Marrochi e Raster Não Agora é o Kina mesmo É o clonador Rapaz Parece que vieram a tech Olha o Gange falando Cadê a live Desce logo o Vini Desce logo o Vitor Bora 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 Desce Gabriel Desce Gabriel Vem a tag toda Vem eles tudo Vem eles tudo A tag toda Doze caras Vem a vez da tag toda Entendeu você que vai bufar Vamos bufar Vamos bufar Será que agora Você tem coragem de chamar A tag deles contra a nossa Vamos bufar onde Mano a tag daí já tá aqui Caramba Vocês vão bufar onde Vamos bufar onde Vamos bufar onde Vamos bufar onde Bufar onde Ei Eu e o Romulo Tão morrendo de rir Vai ter uns 10 atrás Gente calma aí Gente Ó Esconde o Gássio e os cartão 10 6 9 12 Atrás de 2 Ó Você veio Você veio Ia bufar Contra o PT Correndo E tiveram que chamar Mais um PT Cadê Vamos lá Se quiser 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 Não desce todo mundo Aí Desce todo mundo Não Não Desce todo mundo Aonde Onde Gente Não Pior nesse Filada Puta aí Onde 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 Desce todo mundo Cacetar os caras lá No alfa Filho Cabecei lá Cabecei lá Desce lá É Caceta Tudo Bora 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 Deixa o tanque Bora 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 Como é a história Cacetar os caras Os caras desceram em peso no alfa lá Cês querem descer lá Querem Bora Pô Cês querem brincar Mas vai estar terminando comigo 5 segundos Ah pai Pera aí Porra Eu tô achando que eu vou falar pra segurar o PT aqui Eu tô com o Pyke também Bora 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 Desce todo mundo Foda-se Cadê o core? Será que eu só peguei e resolve Só peguei e resolve Rapaz Vem até o Ghost do outro lado da vida Mano Desce quem? Ou vai comprar no Mac? Ou vai o Magrelo? Magrelo Acho que o VAMO vai ficar de esquina mesmo Tá Ô Precisa estourar O pai dele tá aí Fala pra ele Gabriel Cê pega e tem shopping aqui Só essa volta Precisa de shopping Precisa de shopping Aqui né Ótico Vai parar pra apanhar pros caras Ei Eu só pedi pra ele relogar pra quest Eu não vou arrumar na cadeira Aqui Tá Eu tava quase dormindo aqui O PAN Oxe Eu acho que eles já fizeram Foi vazar Não tô vendo mais nenhum aqui Cadê o seu? Tem que aguentar pelo menos um GB Viu? Seus filhos da puta Ah, não tá acabando Cês vem com sangue no olho Que a sapataria tá aqui Ô Vitor Dá a senha da assassina pro Magrelo aí Vé Manda aí Pessoal Eu só vou fulgufinho hein É, eu vou fulgufão Pera aí Pera aí Já que eles querem cú Vou ativar tudo também Pega uns pericuticos aqui Porque tem que foda aí né A vida Me fala do DC também Pegar umas trem bolona aqui Pera aí De H É E na bolinha Coitado Testosterona pra ficar agressivo Testosterona pra ficar agressivo Rerrubou tudo Rerrubou tudo Rerrubou tudo Galera, na moralzinha mesmo Tá, assim Cadê vocês, velho? Véi Vamos ir, né? Pô, agora Saí no cu agora Porque assim, né Tem muita gente aí Tem, pode vir Dá pra fazer a quest, não dá? Dá, dá pra ir só Dá, dá pra ir só Perfeito Eu vou pegar a quest da Quina já Já Fala pros idói também Fala pros idói também Ó, eu e o Over aqui, velho Não fala não Se eu fosse vocês Eu vinha nem ativar pro Full Shop não Porque quando ele vê Eles vão sair Ah, não tem que o pau pegar mesmo Eu chego com o Pai também Deixa eu ver se a pessoa dá conta aí Se vocês não der conta Eu deixo com o Pai também Não, já loga aí Vou pegar mais, pô Não, eu acho que não vai ter nem graça Você tá tirando, hein, vinho Vamos apostar Vamos fazer uma apostinha aqui Não vai aguentar trocar Não aguenta trocar 30 minutos É o Pai Full Shop aí Vai ser isso aí, ó Vai ser o Pai Full Shop Aqui o dono do chá não reclama Ele vai trocar sempre Porque é do Store Shop não, viu? Aqui acendo o painel e liberado E nem precisa ligar pro dono Pedindo a autorização, não Tá, aqui eu posso comprar o que eu quiser Olha aí, ó Anarquia Anarquia Opa, perdão, perdão, perdão Deixa eu corrigir Clonarquia O cara compra O cara compra O senhor 24 horas Senhores validos Olha pra cima Eu acho que ele não vai ter grana não Pra colocar a choca, né, Vitor? Vai tirar, né? Eu esqueci de uma coisa Pau Tem quantos aí? Tem 6 pra 20, Anny Bora, bora logar Bora logar Tô chegando Não importa quantos aí não, velho Tem uns 10 deles Tá bom já Temos que matar Dá pra dar um PD em cada um e matar Pera aí Nugano Quem é que tá no dan? Já era só, eu até era mais Quem é que tá no dan? É o Pelo Ah, não vou ver Avisou o Pucas aí Eu avisei Mas ele falou que não ia não Ficou lá no spa Ou pra ele Amanhã também, né? Vai dar uns directs aqui Aqui Ô, bora bufar, Romulo Bora bufar Tão correndo tudo a vulso aí Tem alguém na PT? Tem alguém na PT? Tem alguém na PT? Vem entrada aqui Sai pra loja A gente bufa Bora A gente vai montar a nossa aqui Ó, eles estão tudo na ferradura Estão tudo na ferradura Ó, tem uns 20 deles, tá? Vamos, campo Campo, campo Bora bufar, Romulo Cuidado na ferradura Que eles estão tudo na entrada Eles estão tudo na ferradura, viu? Tem que entrar e dar campo Vem pra Bismo 1 Vem pra Bismo 1 Bora pra Bismo 1 Eu tô indo 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 pra Bismo 1 A gente entra aí Corou, Romulo Eu tô lá e pela Twitch Tá travada Eu acho, cara Onde vocês estão? Calma Eu usei o cara azul É Abismo 1, né? Abismo 2 A treta A treta 2, 2 Tô indo Porra, véi Peguei tudo Digo que eu esqueci, véi Os caras estão tudo na ferradura O Buster Porra Aí que é fuder, hein, Vitor O mais importante Porra O principal, né, Bruxa Leva a GR? Pegazinho Você cai pra level ou você leva? Consegue levar, não? Consigo Pra mim é melhor que você já sabe Eu quero todo mundo Ah, Medom Oi, dois Você consegue logar Posso tentar? Tu logou, né? O Dan Blast Eu tava logando ele já Peraí O Dan Blast Não tá aí? O Dan Blast O Dan Blast Tá certo Ô, Medom Eu consigo logar o Kina A Raphic vai logar também? Loga o Xamã Loga o Kina Mas aí o PC tem Q, pô Só vai ter uma vaga Eu tô todo no campo, eu tô todo no campo Eu não vou correr Eu não vou correr Não vou correr à toa, não Dá pra um E3 aqui Quem tá no E3 aqui? É o Tylon Tylon, você tá onde? Tá bugado Rapaz, o cara passou uns 20 minutos pra voltar Tá onde? Tá onde? Só relaxa Eu tenho abismo aqui, vocês estão Eu vou Tô broca minha Tô broca minha Tô broca minha Tô broca minha Vai ficar aí, já que eles pediram, né? Vamos ver se eles vão aguentar Vale chorar pro dono do chá Vai ser massagem Vai tomar na cabeça e vai abaixar a cabeça Tem que respeitar que a gente é o pai de vocês Tá bom? Sua mãe é nossa Vocês são nossos filhos e a mãe de vocês é nossa Tá bom? A gente que criou vocês Eu sei que vocês estão querendo se revoltar agora Bora Revolta dos escravos, é? Carai Que chute bom Sacanagem, rapaz Querendo se revoltar aqui Vai tomar na cabeça e vai ficar quietinho Bora, Gabriel Tô logado Bora, vou formar PT, ó Bora, bora Tô aqui já Mandei Estourar o trem aqui Cadê o chamado? Já peguei Vai chamar o zão pra nós, hein? Vem Deu não, deu não Posso aceitar aí Ai, meu Deus Engraçado, mano Vocês querem botar chamã também, Anny? Sim, Anny O chamã tá aqui, vai ser que botar Anny Já dá? Os caras... Os caras... Tô quase que abana a quest, hein? Quase que abana a quest Os caras tão tudo em ferradura, velho Tá pronta? Tá pronta, Anny? Já tem uns 5 aqui, até Só um VN Tá esperando vocês terem um VN Eu tô aqui na ferradura de abd-1 Corre, meu chacinho chique, hein? E aí foi só você, velho Vai, peguei Cadê você, Tejo? Tá um stick aí, o Sassassassamuel Vem aviso 1, poupa Ô, o Alvete nasceu daí Eu tô aqui, aviso 2 Tá um stick aí, o Kino Cuidado, cuidado Passa correndo direto Os caras tão tudo aí Tá um stick, tá um stick, tá um stick Tá porra Porra Chão, Medão Chão, Medão Tá todos aqui esperando eu Caralho, fiada Facilei, mano 2 Medão, pega aí, pega aí Chão, Medão Chão, pega os dois aí Calma, fiada Não vai não, tem muitos esperando Era pra acertar Vai embora daqui, seu merda Dá outra benção Vai embora daqui, seu Deus Vai embora Corre, garotinho Tá achando que vai matar com um P&D, seu véi? Vou pegar com ele Vem, Medão Vem, Medão Não, peraí, tô pegando o... Vem pra cá, viada Espero os caras chegarem Peraí Eu tô... Um minutinho Tá, vai assim mesmo Putz Fazer o quê? Tem dois Kina, viada Tem dois Kina, viada Tem dois Kina, viada Ai, tô mesmo Joga umas 200 HP pra mim aí, por favor É troto, Kina da P&D Nossa Dá um valor, dá um valor aí, mano Dá um mole não, viada Pro Kina Chegando Dois pão Vocês tá onde? Tamo aqui na porta Eu tô em Abismo 2 Bora esperar os caras chegarem, pô Vem pra cá, pô Juntem aí, vai dar valor O chão aí Agora, bora Tiro o Kina, rapidão Tiro o Kina, tiro o Kina Corre, tem três Gabriel Você vai entrar pra B1, né? Mostra, senhora Corre, corre, vida Meu Deus do céu Vai na porta Aferradora que naslouro eles Eles saíram todos Correndo atrás de mim A gente vai pegar eles de frente Bufado, ó Bota, bota É o Xamã, o Xamã Bufa aí Valô, Guerreira Bufa do Pai Bufa do Pai Bufa do Pai Bufa do Pai Caralho Dá um Dá um Dá um Dá um Dá um Dá um Três quindas de Xamã Me dando PD Bora, bora Bora, bora Tem quatro Tem cinco atrás de mim Não, não Se é isso que você vai se ver Se é isso que a gente quer ver Maravilha é poder te amar Estouz assim Olha aqui os caras aqui, ó Escaras descendo Nossa Deixa eu pegar um aqui Ih, véi Me stunaram Alguém me bate? Alguém me bate? Não, é X1 É X1 Ó o Dingo, ó o Dingo, ó o Dingo 4K e 3K Ó o Gandhi Tomou o pedido na boca Tomou aqui Cabesa de gato Eu já tô aqui metendo nos caras Posso lurar uns 10 aí Peraí? Só vem Pode vir Que os que tinha aqui já caíram Faz mais X7S Xzica tá chegando aí X7S Me stunaram de novo Pelo amor de Deus Filho da puta Chamaram o Barry Chamaram o Barry Ninguém tá de Corolla não, né? Xzica tá chegando 2GB na Shock Gun Se não, tá não Se tiver de Corolla é perigoso, hein, véi Qual que é o Xzica da Corolla de Corolla, meu irmão? Ah, morri pra Gandhi, véi Vai tocar no meio do fundo, lixo do caralho Puta que pariu Foda-se, véi É um lixo Ó o vergonha Vai, vai, vai Na entrada de Abismo 1 Nossa, Abismo 2 Meu Deus, me stunaram Me stunaram de novo, cara Pelo amor de Deus Bora, bora Abismo 2, meu Deus É Abismo 2, que eles estão, né? Abismo 2, caralho Então vem aqui no portal, pô Portal, velho Portal, no portal Onde é o portal, ele? Ah, tá, tá, tá Mas eu acho que os caras estão voltando lá, hein, mano Tô aqui, gala Tô aqui, gala Tô chegando aí Corre lá Vem, vem Isso senhor Eu tô de gente Voltou de gente vindo ali Ah, me stunaram de novo, véi Véi Tá aqui, geral? Cadê? Tá todo mundo em meio, velho Entra aí, Gabriel Eu desci na asqueira Já bufa, já Nossa senhora, tô me cacetando aqui Ave Maria Vai, só bufa Nossa, tão de gente aqui, meu filho Nossa senhora Tem que ir pro campo e todo mundo ficar junto e bufa, cara Meu Deus do céu Vai todo mundo pro campo Me stunaram de stunaram É, bora campo, bora campo Bora campo, campo, campo Bora campo geral Senão a gente não pega buff nunca, essa porra É, velho, bora campo Mua, é que a desgraça daquela Atalanta misturando toda hora Vai tomar no cu, véi Se fode Larga ela e vem campo Filho da puta, que da puta Cadê tu mesmo, né, campo? Chegando, chegando Carreiro fazendo queim Cadê tu aí, mas Cadê tu aí, velho? Fui, hein Fui, hein Porra, gordão Só tem core do Pyke, velho Sei É, você que colocou, filho Você que tava no Pyke Cadê tu aí, papai? Cadê tu aí, né, não? Cheguei, cheguei Fui resetar o valor Tomou no campo Não tem campo Olha, agora Cadê tu aí, velho Cadê tu aí, velho? Cadê tu aí, tô aqui Tira o guerreiro e bota o xavão, véi. Venta aí, venda. Pronto, cheguei. Puxa a mão, vai ter que esperar um pouquinho. Ali ele, ó. Chega, chega. Olha os caras. Ah, meus books tá bugando, véi. Shot ganas costas. Ah, vai tomar no meio do x2, x2. Caiu um. Ó, x1. Ih, a arqueira tomou um GB do fera, viado. Papo reto. Tirou o top da cabeça? Não. Pode vir, pode vir. X2, x2, x2. Ih, correram tudo. Normal, né? Joga PT nossa junta aí, rapaziada. Olha os motivos. Cadê Dengão? Dengão da massa. Bate aí no FS, ô filho da puta. Cato isso aqui. Pato Donald, desgraçado. Até o racha tá na treta. Que diabos fizeram hoje? Convocação? É, o planador, o planador. É, ele estoura contra isso dele. É porque tá negativo, né? Não pode. É, ele perdeu a ideia em resto. Ué, ué, foi isso? Que isso? Que tiro foi isso? É que nem os móveis que... Cadê os caras, velho? Cadê? Cadê a porra dos machão do Alpha? Tô filha da puta. Cadê? Seis. Desce pro cano, todo mundo. Eu não sei o que que eu tô ouvindo na live. Eu devo estar com problema de vista. Vem todo mundo. Eu devo estar com problema de vista. Aquele abraço. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Eu tô vendo aqui a live. Eu não tenho um beijo no carinho. 4K, 4200. Ondengão querendo trocar. Está de brincadeira, né? Pato Donald. 10K no CC. 10K no CC. Ai, meu amor é positivo. Mano, a gente fala sem Hipersônico, velho Vai tomar no cu Que burra, né? Não, velho Raça mood buff aqui, velho Raça mood buff Eu não consigo usar meu hipersônico Tem 4 em mim, Gabriel 4K e 600 na Katsu, velho Ué, esses caras mais correm do que bate, velho Ele solta, ele solta Ele solta, ele solta Vamos ver se 20 minutinhos aguenta Não tem problema com o full shop, viu? 5.47 O patrão não vai trocar a senha Não se preocupe Só não pode morrer Como é que um mech toma 5.000 no lateral E alguém me explica? Explica isso aí, papão O que que tá de errado aí? O que que esse dengo quer bater em mim aqui, cara? Olha os caras me tirando Boa, buff tudo Buff do mech, buff da queira Aqui, ó Acabei de ficar Ô, Romulo Tem um menino lá Falando pra você diminuir a resolução da tela Pra ver o alerta Vem, campo Vem, campo Todo mundo Acabou Ele falou pra diminuir a resolução da tela Pra ver o alerta aí do chat Que não tá vendo, não Vem, Medão Ele quer ver as mortes É, ele quer ver, ó Campo, vem, vem, vem Caraca, viado Os caras tá correndo pra 3, nossa, viado Corre essa? Quem é aquela arqueira ali correndo? X-0 Meu Deus Vem, vem, vem Ó os buff Vem, mano A gente tá avisando faz horas Buff da estátua, hein? Nossa, PT Fica aqui, Gabriel Fica aqui, Gabriel Buff estátua, Gabriel Vem, vem, vem Chegando, peraí Chegando Aqui, né? Aqui, né? Tu já soltou o chamã, Emerson? Ah, pô É porque assim A gente gritou o buff Fica ligado Eu esperei Porque tava correndo atrás dos caras, viado Ó, ó, se gente tem que bufá Se bufá não mata Cadê o chamãzinha pra vocês? Aqui eu tô sentado Pega aí, pessoal Pega aí, pessoal Pega aí, pessoal Assina e vai puxar muito lá, ó Relaxa, eu tô com o buff ainda, pô Eu tô de... Traz o chamã de novo Tô de volta Ai, caralho, fodeu Deixa você pedir de novo Já vou, já eu trago Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tem que fazer ali Fazer, tá mais não Vamos ver pra você, tá bom Ganho de amar a perder Tá todos contra nós seis, viu Nós cinco, cadê Bora, bora, bora Pode subir, rapaziada Nós tá tancando Agora que acabou Pra mim os buff Agora que os buff acabou Vem, vem Ai, meus buff acabou Só corre, só corre Ai, ai Vamos lá, ferradores, não, pessoal Agora eu vou mandar o IP, hein Junta aqui, junta Seis calas na casa O valor acabou, hein O valor acabou, junta 4,400 5,2, chá Bora, bora, bora Quase aí, cão Tem fome, mano Pra mandar junto Pode ir lá Ah, que fez 100 Quase o próximo que você tiver Ah, botei e não botou, cara Tá jogando mal, viado 73, é louco hoje Aham Junta valor, junta valor, junta valor Toma aqui, velho Tudo no canto, tudo no canto Tudo no canto, tudo no canto Vem, vem, vem onde? Ah, mano, os caras não fazem de correr, velho Que porra é essa, não é essa, mano Mas os caras não fazem de correr, viada Vai tomar meu corpo 400, sim Eu tenho que tretar a bota do Nike Eu até que... Ah, eles correndo aqui, ó Até que garotinho... Olha o Rafa aqui Olha o Rasta O Rasta com emoji book Tá bom Deve estar o... Vou dar as minhas costas, Alguém Mas, sinceramente, não consegui trocar com ninguém ainda, fi É só pra mim, ó A live lá, tua travou, velho É Agora voltou Tamo aqui batendo os canto Você tá sentindo onde, fiado? Tá tudo aqui no meu dólar Eu cheguei O cara dando gelo, velho O cara dando gelo, velho Sai, sai, sai A Katsu tá legada, hein Perfeito de agirada Nossa, a xzica caiu Pessoal, o PON 95% Nós tá perto do canto aqui, velho Caiu 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 fedendo Pessoal, PT minha do PON Vou juntar aí com vocês, fica aí Traz o valor, velho Acho que acabou aquele bug, hein, velho Que tava bugando O troço do EP lá? Do EP, velho Parece que sim, mano Sim, mano Até agora não bugou nenhum, velho Graças a Deus, velho Não sei se vocês tiverem arrumado isso Tô distribuindo e pedindo os caras, velho Mas eu também não tô reservando no EP, não Vamos bufar, vamos bufar A x0 tá correndo de mim, velho Não para pra nem dar um trovão em mim Ah, não acha ninguém pra matar, velho Vai tomar no cu Eles tão ferradura Eles tão ferradura Vai trazer o valor, ou é, não? Oi, vou trazer Tão ferradura, tão ferradura Oi Quantos por cento? A metade Gente, só falta 95% Vou cuidar o valor e a espera por chamar Me dá um chamar pra logo aí, olha Aqui tem a core, né, velho Que eu não botei Eles tão tudo ferradura, homo Vem cá, vem cá, vem cá Volta, volta Voltei, voltei, voltei Não pega pro core no chão, não, pô Não pega não Normal, padrão Vai aqui Isso aí eu vou... A vez nunca Tá tudo ferradura Entrada de viadura Aqui, ó Muita gente Eu vou soltar o pedido Tudo ferradura Não viado, tá sem core o GR Tá tudo do Pyke Bora 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 Ih, eu tô... Não tô com o EP não, velho Devei 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 Vai tomar, não Tomar, não Tomar, não Tomar, não Tomar, não Tomar, não Vai acabar, soma Ui Tchau, Kirol EP aqui, ó Cê morreu onde, né? Ah, sei lá Tava travadão Meu Deus Tinha muita gente lá Não levantou aqui, não? Tão tudo aqui, velho Tão tudo aqui Não, decão, não Vou dar foto também Que viado Sai daí, sai daí Sai daí Recua Tão tudo aí, pô Mas só tá em dois Ah Vou levar A arqueira tá tudo aqui, ui Caraca, caraca Caraca, velho Ó, tem muita arte free beat, velho Não pode deixar pra gente Tô nela, tô nela Ela só corre, viado Ó, os caras correndo pra abismo Aqui, ó, os caras correndo, viado Poxa, ó Caiu Entrou, caiu, pô Meu Deus do céu O que é isso aqui? Meu Deus do céu O que é isso aqui? Ai, ai Um GB caiu Ah, mano Ah, era que me tirou a dor pra isso aqui? Eles tão tudo calmo Ó, o parque aqui, velho Ó, o parque aqui, velho Ele tá sem furtivo Tomou 5800, velho Que porra é isso? Tudo calmo, velho Tudo calmo Qual o som? Peraí, parou, parou, parou Aprende aí Vem aqui no portal aqui Tá subindo aí No portal, no portal Tá aqui, Gabriel Na ferradura Desce a rampinha aqui, cara Eu tô aqui, pô Eu tô aqui na frente Meus boofs tá acabando É, a live A live falou O lembrou pra lá Tá no campo, hein Cadê tu, Gabriel? Tô no portal, pô Vem, desce aqui, carai, pô Tamo na descida aqui da ferradura Campo, campo Os cara tá aqui, meu filho Os cara não tem ferradura não, mano Meu Deus do céu É doente Como que não tem cara da ferradura, velho? Não tem, carai, porra Nós tá aqui, oi Aham Nossa Mano, cê chama isso aí de gente Pelo amor de Deus, cara O cara é 16x, porra Tem mais 4 ali atrás Manda vim, manda vim Ah, velho, trinta nem mim não tá não, velho Pegar chocolate, né Pelos trinta nem mim aqui, velho Porra Caralha, cara Tomou 5800 Xica, 4k, 4k Vem, garotinho Vem que o monstro tá logado, ó Toma Oxe Vem que eu tô passando Sai na frente 5800 Branco Não, 5800 Foi Gritado Xica tomou 4k Ah, vai morrer uma 7 também pra minha quest Obrigado Alguém me deu 4k aqui, velho É só talando, ó Puta Troca Cê troca comigo, x1 Troca nada, já correu Ah, correria da porra Tá bom, mano Porra Eu tava querendo ir com o Piker também e estourar seu papel também Mano, olha isso, fi O cara tá dando uma volta no pilar aqui, velho Meu Deus do céu Vai, Katsu Katsu xica Ajuda a Switch Chega, rapaz Pô, conta, né, velho Chegamos Chegamos, chegamos, meu mano Joga com nós, pô Boa, porque é comigo Boa, porque é com nós Boa, porque é com nós Pô, me paralisaram aqui, rapaziada Pera aí 4k na cara do Fichu Pô, viado Deixaram eu parado Tá aí, bosta Tão tudo no campo, hein Ó, check, check Check, check Com um risco de 4,5, velho O papai dele deixou ser estourado Vai ter que cortar mais cana Porra, mano Porra Ativa Shopping aí, ô desgraçado Ô, louco, velho O clico nos caras já tá deitado, pô Se paga de macho E cadê o macho? No meio da galera Tá tomando taxa, otário Já foi 12 franguinho Falta 3 pra quest, hein, rapaziada Vambora Quem deu para o Donald Que tava falando que ia bater Não sei quem Cadê? Fica aqui Cadê o campo? Bora, rapaziada Torno pelo continente do Princeton Ferradura Esses dois Quanto esses dois? Campo, campo, campo Meu Deus, velho Mano, e esses dois que não batem aqui? Campo, campo Morreu os dois Ó, nossa PT nós tá chamando a 500 horas Então, campo agora? Eu não vou ficar segurando o batulho pra vocês não, cara Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Eles correram um pro lado, outro pro outro Ai, não sei onde é que esses caras tá, não Bora, profeta, bora o campo comigo, profe Ó o XI que é o X2 aqui, ó X2, X ali, ó Bufa, bufa Manda de novo, manda de novo, é que eu bufei o Kina Cai, os caras tá correndo o mapa todo, profe E agora, o que que não faz? Ó o ganho, ó o ganho É turpa no mapa Manda a bala, manda a bala, bora Dá bufa na guijeira aí Já deu, já deu, já deu, já deu Caralho Bora, deu valor, velho Já dei, fi Não peguei valor, não Não tem ninguém na ferradura não, filha Acabei de vindo lá Olha isso Pô, os caras chamou nós pra ficar de escudinho, foi? Achando bonito? Não tinha não Não tinha não Não tinha não Essa aqui que eu tô batendo a X3 É a... é a X2? É a X2 não, não é ela não Essa aí é a X3 Ei, isso aqui é pra gente fazer o teste drive da bota? É pra correr? Pô, mano A primeira que tá em lá e vem chamando os caras aí, fi Ó, não manda... não chamando nós pra sair do up Mas saiu, pô, e agora? Como é que nós vamos fazer? Mano, mano, mano O X2X falando que a Flavor tem level e não tem itens Agora eu vi mesmo Eu vi, viado Agora eu vi, pronto Bora subir pro campo, hein? Vem Vem Profeta Ô, Profeta, bora ao campo pegar assassino Galeta, guardão, guardão Eu tô correndo atrás de um defunto, hein? O data tá acabando, Gabriel Eu não deixo meu nome ir pro SPC, mas eu não deixei ele clonar Ô, Vitor, quer que eu stick pra... Pra GR? Ah, agora eu desliguei ela, velho Vamos assim mesmo Puxa a man, então, velho Puxa a man, puxa a man Puxa a man Acabou a treta São todos no ferradura Ferradura? Bora pro continente do Priest, roda Nossa, coitado Roda, roda, roda Cadê o SPC? Tá acabando, Gabriel É isso, vai acabar o solado da minha bota, velho, desse jeito Tem, 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 tem Faz bufa na frente da ferradura aqui, ó Entendeu? Na frente da ferradura nós bufa é P e o evade E tem valor também, cabono Fechou A Katso só corre, velho? Tão correndo Quando tá dois assim, pô Quando tá dois, aí o lixo para pra trocar Sozinho não para, não Faz bufa Caralho, Katso, eu filmei isso aqui, viu, Katso Faz bufa aqui, né Eu filmei e você me deu 1 em 400 de dano Tu tá filmando o bagulho, ó? Tô filmando, pô Manozinho Os cara fala que FS não mata, pô É que não tem uma FS qualidade ainda nessa porra Eu já mandei, velho Ih, eu botei a luva 20 aqui, filho A grid eu botei no chamão Avisei quando acabar a ponta Bota onde? Beleza Tá no chamão pra tancar melhor Caralho Cadê os cara, velho? A grid da fia é só botar no chamão, tá? É, a gente tá no campo Eu acho que tem um campo Deixa a luva, deixa a luva, cara A gente tava lá A pergunta é... Os cara correu? Os cara correu? Cadê os drabos, velho? Cadê o X já voltado? Cadê o X já voltado? Caiu também? Ah, não tem um pessoal no campo aqui ainda No campo aqui ainda Cadê quantos? Cadê pelo menos 10, velho? Fala pra isso, pelo menos 20 O Rastor já vazou, já, né Isso, mas já? Não, Rastor... Tô perguntando Bate o nick dele que com certeza ele tá... Deu mel, né, não? Bora pro campo Nada O mínimo, o máximo dele ali é de resul Morreu 10 e ele tá indo embora Ó, tem campo aqui, tem uns franguinho aqui, ó Agora o Rastor coloca o escudo e sai correndo no mapa Por que que esses caras só tão de escudo? Alguém consegue me explicar? Não sei, esse cara tá... Só tão de escudo, como é que troca de... É o quê? Só tem mech na treta? Ah, o cara... É mech e ata na treta Que engraçado, cara Que engraçado, cara Não bate em ninguém Mandei PM no cara aqui pra perguntar o que aconteceu O cara não me escudou Nossa senhora, cara Ainda bem que você aqui morreu correndo Se não, ia correr o mapa inteiro, filho Eu acho que o Katz usou o Kony Não, tá aqui correndo, ó Tá de escudo também O pessoal só usa escudo Acho que o primeiro índio Porque ele já perdeu no escudo Quem? Quem? Eeeeeee Tenta a ferradura Ô Quem que só usa escudo? Quem que só usa escudo? Esses caras da anarquia Da anarquia Ó, tão correndo pra ferradura aqui, ó Mano, só tem dois caras? Mano, só tem dois caras? FURIA DA NOITE FURIA DA NOITE Vem cara do bicho Ah, filha da puta Cadê esse filha da puta Pessoal Buff da arqueira Fica bloco a todo mundo, véi Eu fui ignorar todo mundo e fuz ele, viu? FURIA DA NOITE FURIA DA NOITE Fecha a live pro FURIA DA NOITE 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 É o verdadeiro top ranking, galera Onde, Gabriel? A estátua O quê que é? Estátua Bora Anny, bora Anny A galera do Star A galera subiu Subi, tamo subindo Tinha uns deles, né? Matou seis ali, viado Ô, pessoal, cadê todo mundo? Eu quero saber, quero saber Nossa, levei a churidinha Ah, mas vem aqui com isso, porra Não dá pra teleportar não, Emerson Calma, velho Short Goon aí, mata Short Goon Acabei de matar ela, viado, tá viva de novo? Aceita, aceita, aceita De novo Cadê os caras da estátua? Esse maluco aqui só? Falta um Para, 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 para da duquesa Mano Pera aí, manda aí, meu Deus Pera aí, junta quem? Cadê você, Anny? Juntou, juntou, juntou Pera aí, eu ia chegar aí também, ia correr junto com vocês Já correram, gente, pega o xamã, caralho Já foi Olha esse x7 aqui, velho Já foi O grande Beres O ignorante Ah, caralho Juntaram três aqui, viado Corre, profeta Ô, Bedobl, me dá um barulho aí Ô, Bedobl, me dá um barulho aí Porra, gente Vou levar a arqueira Virei na arqueira Ô, gente Vocês tem que ficar ligados, meu amor Vem Não demora Larga o que tiver de fazer Levou, levou Vira no Kina, vira no Kina, profeta Qual campo ainda? Sai correndo que ele vai dar o PD Chegando e dá Não quero ver Não quero ver Como que essa arque corre mais que eu, velho Quem fala Ô, mano, tem um solado aí, ó Vai dar um barulho aí Só de fome Olha aqui, gente Tá só de fome Rapaz, depois vamos contratar um engraxate aí Pra engraxar as botas aí dos personagens Vai dar um barulho aí Vamos lá, velho É melhor ficar o meu, pão É melhor ficar o meu, pão Meu Deus Ó Cês montam a PT ali na pedra A gente fica naqueles pão de vinho na frente, pô É 2x1 Na onde? Na onde? 2x1 e a chatigame Então... Então... Tudo na duquesa Primeira morte na... Primeira morte na treta Opa, você vai contar na request, né Nossa, 7700 Eu... Eu matei só 10 até agora Cadê o real? Eu matei 14 já Ô, velho, matei outro cara aqui, mano Só contou 10, mano Também Que porra é essa? É, né Dá pra roubar um bão-frag, né, velho Diferença Ô, fure, ô, fure, ô, fure Ô, fure Ô, fure Bora pra trás da pedra ali, fi Só tem 6700 É, eu falando Bora botar Bora botar Bora botar o PT lá Tá bom os PT, velho Tá bom os PT, velho Vamos, vamos, vamos Vou matar o fure sem favor Tem quantos, tem quantos? Vamos lá Vai, vamos lá Bora lá, bora lá Relogar, relogar, relogar Aí, vai dar pra fazer a quest Aí sim eles relogaram? Porra Valeu, rapaziada Ô, deu 3k e 7700 A fure só Na fure só Na, na, na Na, na Na, na Na beira da ferradura Na beira da ferradura Bora, bora Bora Eita eles tão tudo aqui, Gabriel? Eu também estava também Tão em bonde, hein? Eles tão em bonde Ai, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Vai ficar parado não Pra matar bichinho Soltei Que chute tá chegando na ferradura aí? Mano, vou ficar aí também Dá um chute na bunda dele, filho Vi viado, sumiu tudo Bora Já deu valor? Foi Já Nossa, eu perdi viado, sumiu tudo Bora Arrasta X2X aqui, ó Morreu já Esse arqueiro me tirou mil de dados 4700 Pessoal, falta muito pro bufê, Medol? Não muito Muito E aí a gente pegou Tá um... Um terço, um terço Pai, os caras não parem de correr, velho Tão tudo na estrada aqui, ó Tão na estrada Tão na estrada É nóis chegar, os caras correram, fiado Porra Status, 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 status Bora, status Bora, bora, bora E não fala que não foi bufado Olha lá Tão tudo bufado, hein Vai da onde eles acertam Olha o seu vice aqui, ó E aí Só viraram quatro e mil agora, fi Agora, fi Uuuuuh Ó, quanto bom Vendo um capa aqui menos Nossa, coitado, velho Eu tô indo, João Eu peguei o portal pra pegar o... Ó, PT e TR Eu tô indo, eu tô indo E aí, o time Essa é Charmão Não correu, cara Meu Deus do céu Ela tava me cacetando ali, frio da puta Tão tudo no campo, Tô tudo no campo Tô tudo no campo Tô tudo no campo, tô tudo no campo Tô tudo no campo Tô tudo no campo, tô tudo no campo Tô tudo no campo Tô tudo no campo, tô tudo no campo Que uma vez na vida tá toda hora atrás dela, não é? Vai, manda, manda. Você, o que que ele tá achando da vida, não? Hein, 8K é 500. Onde é que vocês vão bufar? No campo não dá pra bufar, não, meu Deus. Vão limpar o... Vão limpar o GB, nós acho que isso, tá, viado. Ah, não, é? Vai limpar tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Ó, o Furinho, ele corre demais, então, bom. Faça, Guerreiro. Bora, Furinho. Troca comigo, tô sem burro. Meu Deus. Meu hit branco que eu dei no Gandhi foi de 3 e 500. O Carfe roubou meu kill. Vou deixar o base por ele a noite, que a gente mata ele. 4 e 100, minha vez. Deixa a minha quest. Caralho, velho. O Shotgun bugando com esse cachorro, velho. Não, eu vou começar o outro buraco e eu não matei. Tá o banheiro mais safado, velho, na minha vez. Ó, mano, quem que eu não matei? Acho que não tem 15 aqui, não. Tem 15, tá, mano? Tem bem mais. Mano, assim, o grupo da Guerreiro tá batendo quase 5K, fez os caras, mano. É, você? Caraca, viado. Bota fé que o X2X tomou 1 GB. Sem buff. Sizzica corre, velho. Meu Deus, é, mano. Bora, buffa. Tá bem, Costinho. Deixa o FURIA comigo, deixa o FURIA comigo. Nossa, olha onde esse cara vai, velho. Bora, bora. Deixa o pau ficar pra ele, pra você, afim. Mata essa bosta, não. Carniça, velho. É indifícil. É buff, é? Ó, passa o feedback aí, no restante de vocês. Cara, até agora eu gasto dois restantes. Não, bicho, só a costa. Pra se fuder, hein. Vamos pavar, vamos pavar. Deixa o FURIA daqui, eu tenho 4 e 800. Eita, que agora os caras me pegam em 4 Arqueiras, afim. Eita, que agora os caras me pegam em 4 Arqueiras, afim. Mó... O cara é minha PT, velho? Tamo no campo aqui. Ah, tu chega, hein? Tô procurando os caras pra matar, fio. Vem, vem, vem. Vem pela cabeça de gata. Eles tão sentindo cabeça de gata. Tamo indo. Ai, velho. Ia dar um cifão no cara, perdi pra dar implosão, velho. Mota o primeiro, logo o Valor. O Valor, o Valor, o Valor, o Valor, o Valor. Mano. Valor, mandei grupo, Valor. Tá tão fácil jogar de Kina, velho. Nossa, tem graça. Tem jogada de FS. Tem jogada de FS. Que não precisa potar, velho. Só dá PD e mata. Ó o Masterj aqui, ó. Ó o Masterj. Morreu pro Mob. Ó o FURIA DA NOITE. Nossa, 12 mil no Folha da Noite Caralho, viado Solado, viado Toma, chat gun Aí, meus amigos Fs no mato, hein Tá filmado, filhão Buffzeira, buffzeira, buffzeira Vamos parar aqui Para, para, para aqui, para aqui É, eu tô jogando com o topo na cabeça, hein Peraí, peraí, peraí Deixa eu chegar Coisa fácil jogar, véi É, tu dá de tal Estátua chegando, né Os caras lá do enemy Traz pra cá, traz pra cá Ah, vou tomar Aqui paralisou também Caralho, sumiu os dois Calma, calma, calma 11 mil e 30 no bad 11 mil no bad Aí sim, valorzinho Toma, rastinha Toma, garotinho Completou, fi Porra Nossa, caralho Aqui eu não peguei EP não, velho Eu também não Peguei seu evade e valor Dá, me dá aqui, velho Olha o book aqui, velho Vocês pegou aí? O EP não, mas pode soltar aqui, ó Já foi, já Não, tá suave, tá suave Eu vou tentar pegar pelo outro lado ali Calou, fruto abriu Caralho 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 Rapaziada, vale lembrar que nós nem apelou Não trouxe xamã, não trouxe guerreira Só vem na arqueira Ele só vem e você, eu já percebi Bora, caralho Será que tá Bora, caralho Eu quero ver você matar eu aqui na FIAS, filhão Mano, na moral, não é possível Isso que tá bugado Isso aí é porque Tá faltando os meninos lá embaixo, né Que não tão participando Não, para, viado Você quer apelar demais Pai, você tá faltando Não, mas ele não chamava todo mundo, hein Não chamou nem a mesma Tem nenhum terço nosso aqui Tem duas PT só, véi Nossa, só o Furi da Noite, quem? A PT do Melhor tá full, não tá? Tá Só foco inativo, que agora que tem a doel da bufa Peraí, ó Onde você tá, Anny? A M tá... Pode acontecer, Anny Vem aqui, Anny Caralho Pô, me paralisaram de novo, Gabriel Peraí Eu tô paralisado, véi Peraí, tá acabando É aquela X1 lá, cara Posso acertar, posso acertar? Tá acabando Vocês, seu monstros É X7S aqui, cara Todo mundo tinha completão, ele tá feito Tá feito Nossa, que olho A gente tá aqui, velho Mata os bufos também, Fih Quando eles for bufar Por que é que tá voltando, Anny? Vem, 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 vem Peraí, Fih Peraí Bufa aqui, bora lá Bora pra cima, rapaziada Eu vou na frente Tô com... Oh, agora que eu vi, viado Eu vim sem força multe Eu tô sem guarda, velho Eu também, pô Não estourei guarda Não sou uma benção Eu não quero o cap e busta Nem estourei a benção Tecido pegar o bolo na bola Ele tá sem brinco de Mardanus? Sim Meu Deus Nem peguei Você é corajosa, viu Oh, arrasta aí o X2X Oh, arrasta Por isso que o X2X se matou Nós chegou ele, cara 5k100, meu Deus Eu nunca tinha dado um hit desse Nada Deu 5k100? Uhum Só de valor Só de valor Boa, bufa, bufa Eu dei um hit aqui que eu não vi nem quem foi Foi alto, mas não deu pra ver Foi branco X2X Ah, o Zica me deu um pizinho, hein 13k100 Esse aqui tá ruim, hein, velho Xamão, xamão Boa comigo, Gabriel Boa comigo Nossa, o Xamã Isso morreu um hit, viu, cara Já, mano Quero ver se me dá doido 9k100 Olha o que é que tá bom Cabeção Ó Tem 3, hein Pro, tá daqui, loucura Ó o valor, ó o valor Caralho, hein, filho Ó, vamo reportar lá E vamo par, né Nessa porta Não, não Peraí, não Peraí, não Puta que o pariu de novo, William Caralho Ah, tava curto Ah, mano Pronto, vai Pode ficar aí Fica sempre 5k100 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 Não, vai, vai, vai Cali, boa, relax Caralho, hitkill no cara Chega mais, dava louco Chegou 387 Caralho, levei as kills Tadinho, velho Fiquei com dó Desse agora Ó a carreta Ó o caralho Ó o capirão Deixa, deixa, deixa Deixa Ô William, vai no campo Lá e manda PT no quinto 5k100 Já tão palido Tem que tomar uma furra dessa Acabou de palir O cara Passou, imagina Com guerreiro Deu caso Ô William, vai ali Vai ali no altar Azul Lí e manda PT no quinto Beleza Mataram o Ghost Vamo pra? Seis que manda Se quiser bora, velho Bora Bora lá Eu tenho que reportar Arruma os cookies aí, então A sua saca Tá na tag, não tá? Ou é a minha? É a sua É a sua Eu tava Tem que arrumar Peraí, que eu tenho que dar formagem Essa porra Os caras tem que matar Buffim, né? Porque é foda Acabou o prêmio aqui da festa Deixa eu matar mais um aqui Completar a quest Vai lá na ferradura Que eu te buffo Não, meu ainda Falta três Ah, eu queria matar uma série Ah, então termina a quest primeiro Aqui, termina a quest Eu tô meia hora Que mata os caras Cheio Profeta, só pra lembrar O cara tem que ser sessenta e pouco mais Mas aí não é preciso que esses caras todos sejam que existisse Vai upar aqui no Alpha mesmo? Ah, vamos Vou pegar a véia daqui pra garantir Deixa eu ver Eu tô indo na cidade reportar o Shaq Quem que vai ficar na Sacer lá, véia? Contou Agora contou É, então E agora? Fica você? Ah, eu vou ter que alugar o Mac Daí, carai Porque eu tô com a tela foto gravando, pô Eu não gravo em tela foto, eu não gravo normal Não, a minha tá por R$1600 por R$900 Você não consegue alugar? Bora, o Mac, tô com você Manda aí que eu logo Logo, logo Joga o seu outro lá no baú Só eu vou no banheiro Ô, Romulo, tá comigo, viado? Caralho Não, 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 a outra pedra tá aqui também Campo, campo, campo Vem, fúria, vem, fúria Mano, cadê a terra dessa porra? 4.473 Eu tô sem valor, hein? Tô sem valor, hein? Fúria fraco demais, mano, meu Deus Mano, acho que tem alguma coisa errada no meu PC, véi É anarquia, não deu essa coisa Ah, não, agora é New Order New Clone New Clone New Clone New Clone New Clone Pô, para de bater, para de bater Se a gente não mata, já mata Porra, viado, deixa eu ver isso pra mim, pô Ei, Romulo Não, véi Logo o xarope me passou umas terras, véi É, eu tô no bão de pilar aqui, só no barato, não Sai, seu mano, sai, seu mano Ah, me dá uma ação nas 4 só, pô Sai, seu mano Deixa guardado aqui Deixa guardado Pô, o Gandhi morreu no SM, level 6, viu? Porra, velho, o Fúria corre, hein, mano Caralho Joga na chão Pega aí Pega a VLA aí também Ah, vou lá repotar, hein Pera aí Rapidinho Tá galera indo pro campo, hein Pera aí, deixa eu só pegar o nosso trem aqui, viado Rapidão Hummm O rabo tá aqui, viu? Cuidado, cuidado, cuidado Cadê? Acabou o nosso grupo Meu stream app tá travando pra caralho Sei que porra tá acontecendo, não, mano Deu nem pra dar uma filmadinha Eu não sei nem se vai compensar com a Alfa não, viu? Pô, Pedro, vem aqui, pô Os caras tão atrás de nós, de nós Mano Eles vão ficar sendo lá no curfzinho, né? Vai voltar ele 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 Tem que chamar o Lucas, viu? Vem aí Não, não sei não, viado se vai compensar aqui, não Não sei se você sabe E agora na volta Tô repotando chave Se a gente montar uma PTB ali na frente Vai dar pra dar uma ajudada, entendeu? Vamo a Alfa aqui por enquanto Os caras falaram Se der merda não vai ver Chamo o Lucas aí Pode ir Profissional Vem Lucas Mireiro Você tá ok? O pulso Vem Corre sempre Não tem noquina aí não, lé. Ah, então passa aí, pô. Depois você pega pro celular. Caralho, diabo. O que foi lá? Eles estão onde? Estão lá ainda? Estão, estão aqui no campo, pô. Onde vocês estão? A gente tá em campo. Vamos embora lá, viado. Tá todo mundo lá. Tô tirando, limpando o baú do... Vem, então. Eu vou esperar vocês lá no portal de aviso. Ó, vem aqui, bufa aí. Tem atrás de mim, tem dois. Ah. Vai lá já, pessoal. Mas se faltou trazer a sacia daí, já é. É... Compro trás com ela, pô. Atrás da pedra? Tem sacia? É, tem. É, alfa. Você vai abrir um ou dois? Você tem que logar ao chamar, viu? Passa assim. Esse aqui é o caralho. Eu não sei assim. Onde que tá minha PC aí, que eu não vi mais? Peraí, eu tô indo pro campo. Eu acho que é melhor ficar só com a gente. É, no campo. Mesmo no campo. Agora eu vou pegar chocolate. Fica só com os buffs mesmo, né? Ô, William, eu vou pegar chocolate. Agora parece uns 300 aqui, né? Ô, gente. Vamos limpar o campo e botar. Não, campo, agora tem que ter uns presentes. Vamos botar aqui, cadê você, Taylor? Usa o azul e bota... Taylor e a Annie, que vem Annie. Tira um vaso aí. Vai não, Milão. Tem que esperar o tapete chegar. Tem que esperar o tapete chegar. Vai não, Milão. Milão, o campo não chega. Vai não. Vem pra estátua. Vamos falar a estátua. Pode sair, tá de boa? Tem que esperar o tapete retornar também. Ô, Gabriel, posso pegar esses velhos aqui? Que velhos? Poxa. Vocês acreditam que eu desloguei o charo errado? Porra. Pega, ué. Vou pegar aqui. Tudo bem, cadê o Kino? Carai, pera aí, porra. Ah, vamos só nós lá sem valor mesmo, que foda. Pera aí, quer pegar um grupo da Sassi velho? Chegado, chegado, chegado. Estátua aí. Conexiu, conexiu... Vai, sai daí, sai o Inter puzzle. Vai, sai daí, sai? Tem que ver aampf dentro, primeiro velho. Letra aí, sai daí. Vai, sai daí, vai lá, aqui. Vamos sem valor mesmo. Sai sai daí, Emelis. Estamos tudo na estátua aqui. Vamos sem valor e está de moins. Dá dando-n�, ch Big. Dá camp, dá camp. Vai entrar aí. Vai entrar, vai entrar... Vai ter que dar vale de novo. Vamos rodar ao campo, vamos rodar ao campo. Eu vou... Eu vou repórter, já volto aí, galera. Vai, manda o book logo. Tira a sassa aí, mano. Esperando o burro dar a sassa aí logo. Ah, vai, pode se precisar não. Tô indo. Tão velho aqui em mim. Campo, campo. Se eu for aí, vai vão preso pra gente ir. Vou far rapidinho. Pera aí que eu vou pegar... Resumo. CT, logo. Tô em abismo. A gente tá aqui no portal rapidão. Beleza, chegando. Vou mandar o buff. Espera aí que eu vou mandar, vai ter o valor e o outro buff aqui. Enrolaciono. 10 horas pro tempo chegar, mano. O bicho é enrolado. Foi deslogar não sei o que e deslogou o que, né? Por que você pode? Eu tô sem terra normal. Vou ter que ir de terra mágica. Só vem, cara, né? Eu mato você. Como é que você tá em abismo, fi? Se você... Porra, cara da puta. Que era, caralho? Bora, bora. Vai me mandar logo essa porra. Vai mandar o quê? Sei lá, ô. Só sim. Só manda. Boa. Bora. Meu Deus do céu. Descer no pike. Que inferno. Onde é que tá esses frangos? Tá rodando atrás de mim. Tá na entrada, um tanto. Na entrada? Tamo indo. Sim, tem um monte. Vocês podem ir aqui. Entrada ou campo, viado? Eles estão indo pro campo. Tô indo pro campo. Tá bom, tá bom. Tamo chegando no campo. Tá PT. QSL, meu mano. Só falou que é Ryu deles, véi. Batei de frente. Aqui atrás de mim, ó. Tanto aqui, ó. Já perdi as costas. Ah, perdi, mano. Nossa. Tem todos os inimigos. Nas costas, nas costas, nas costas. A cara só corre. Ela gosta de pegar... Nossa, tomou quatro e quatro centos. Olha o X2 e o FURIA. Ele tá aqui pra cima, né? Bora, FURIA. Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Vem, 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 vem. Não conseguiu nem com o PD, porra. Cadê vocês, gente? Cadê PT? Tamo no campo. Nós tá aqui no campo. Não, ferradura. Dupa a lâmpada, ferradura. Ah, meu vinho aí, menor. Tô. Vem dar campo aqui, ó. Ferradura, quem quiser bufar... Tô aí, tô aí, tô aí, ó. Tô aí, tô aí, ó. 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 Onde vocês? O campo tá limpo. Os caras aí, pra eles matarem, eles tem que tirar o itemzinho de duas mãos pra bater. O campo tá limpo. O cara não sabe disso não. Acho que o cara só ficar correndo de escudo vai matar alguém. Tá todo mundo correndo no lugar. Meu Deus do céu. O campo tá limpo. O campo tá limpo. O Jesus está correndo pro outro lado. Os dois vão correr também. Cadê o Wemos? Ah, velho. Eu vou sair e vou matar todo mundo. Se foda. Eu saí já, foda-se. Nossa. Eu já vi que só contra sete. Só vem. Vai, se foder, Gabriel. Bora, mas tem um. Vou ficar aqui. Ajuda aí o health. Agora o que eu vi, eu tava no servidor errado. Tô no X2. Levei dois. Levei três. O Zika não aguenta. Levei quatro. Bora que o trator tá passando, fi. O Zika virar do mesmo, já corre. Três e quatro cento. Caiu. Nossa, viado. O que foi isso aqui, rapaziada? Nossa, PT no empolso carro. Toma, garotinho. Tá filmado. Tá filmado isso aqui. Daqui a pouco cês tão em Lost, porra. Os filha da puta. Os de Treté, garoto. Caiu. Passou o X2. O X2 bugado aqui, ó. É, tudo mendigo. Voltaram pra Abismo 2. Voltaram. O Rasha tá aqui, viado. Vambora. Ei, o Rasha não conta não, que ele é morto. Ele morreu. Bora passar, bora passar, Abismo 2. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Eles voltaram, eles voltaram. Tão batendo em você, Barafete. Caralho, morri. Véi, o X2 quase morreu na Esparação Sagrada. Bora, Teiru. Buffar aqui, buffar. Volta, Profeta. Peraí que eu tô chegando aí. Manda meus... Manda meus... Su merda. Tô chegando, chegando, chegando. Tem que segurar, porque meu valor tá acabando, velho. O que é melhor resetar. O valor, amor, amor. Não pode renovar, viado. Tô matando... Tô matando o... O Kina. Tá, porque o Leandro tá quase acabando. Que eu vou sair daqui. Não move, não move nem eles, não. Tão principal, lá. Fica aqui, carai. Cadê vocês? Tão aqui, na vez, não é? Peraí, deixa eu sair aqui. Sai pra quê, mano? Gente, vamos lá. Monta a PT de vocês lá, e a gente monta a PT ali ali no Esparo da Frente. Tá pra vir em campo. Tô indo, tô indo. Campo, campo, campo. Tem muitos? Tem. Manda em vida de novo, outro que é, gente. Que que é, velha, chamar? Os caras tão me focando. Ó o campo, ó o campo. Se morrer com a esquina, eu vou dar um murro na sua cara, filho da puta. Morrer pra três. Campo, campo, campo. Acabei de solar duas esquinas ali, carai. Tão morrendo. Vamos lá, vamos lá pro spawn, então. Mas você tá de VL, né? Tão, tão, tão. Você não tá usando VL, não? Mas também você é muito boost no VL. Esses caras vêm tricasse em VL. Então tem VL, aí eu vou logar meu chamão pra passar. Toma, Katz. Mano, esse Katz toma muito miser. Ele corre demais. Esses caras, mano. Os caras só correm, né? Puta PVP chato, velho. Bora pro spawn, bora pro spawn. Cadê o Emus? Cadê o Emus? Agora que o massacre acabou, meu streamer resolveu funcionar. Ué, assina um core aqui pra mim, fazendo um favor. Ah não, eu tenho um core aqui. Mano, meu dano não bugou, não. O pessoal bugou, eu não fui, né? Eu vou pegar core, peraí. Vou pegar as coisas. Deu dano branco de 1600. Aham. Como assim? O X2 que ia tirar nós? Ah, meu Deus. Nossa tela era um dano? Tá maquiando, só chegar. Eu tô no campo aqui. Chegando, né? Vamos montar nossa PTzinha ali? E botar uma DC, vai. C. A galera no campo aqui, hein? Ah, eu vou pedir pro Marçal patrocinar o Shop dos Meninos pra fazer vídeo. Tem seis, sete deles no campo. João, eu tô comprando o Shop. Mano, a gente vai entregar essa quest que tá bugando eu, véi. É, essa do PVP? É, fica aparecendo... Bugha, buga. Fica aparecendo que completou e some tudo do jogo. É, isso aí. Já tira isso aí. Estou trocar a minha também. Quando mata a boss, esses troços também é desse jeito. Rapaz. Oxi, também... Só um dos aqui também. Oxi, chegou o Corolla. Chegou o Corolla. Vocês estão desculpando aí? Como é que tá o grupo de vocês? Também só tem artista lá. Eu tô aí. Eu tô na metade. Da velha aí, eu vou segurar... Ghost do outro lado da vida, me ressuscitou. Ô, o KS não perdeu nem HP, véi. Foi o Shop. Da velha aqui. Cadê o Papão? Todo mundo espalhado aí. Papão. Oi. Salve, boa tarde. Boa tarde. Ô, é o Jadé. Jadé. É o mesmo. Vem o Alph, hein. Deixa eu brincar lá. Tocou, né? Tocou, né? Tocou. Tocou, né? Tocou, né? Tocou, né? Você quer ir dele? Tocou, né? Tocou, né? Sai daqui não, sai daqui não, sai daqui não. Tocou, né? Tocou, né? Tocou, né? Tocou, né? Tocou, né? Nossa, eu tô sentindo esse jogo, por favor. Tocou, né? Agora que você falou... Lembra bem, lembra bem. Pai, pegando o bicho. Porra! Difícil, hein? Junta todo mundo no campo aqui, pessoal. Todo mundo espalhado, cara. Tá aqui no espalto. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Calma, tô pegando o bicho. Seu burro que vai acabar aqui. Você não quer vir aqui não, já? Talvez vai aqui, velho. Boa SKS com o best-seginho da gente. Ai, meu Deus. Ô, velho. Vou falar pra vocês, mano. Pegar 7x5 no Fera, meu amigo. Segura a espada do skin aí, que tá feia coisa. Ô, vou falar pra você, mano. O Fera estava bom já, mano. Se você não tá jogando nele, velho. Nada. O que, filho? Todo mundo jogou no meio. Porra, vou sair dessa coisa, velho. O 7x1 não tá pisando nos caras, velho. O 7x1 não foi PVP. Olha o vídeozera lá. Olha o vídeozera lá. Cadê todo mundo aí? Cadê vocês? Pedal, vim comprar shop. Tô esperando... Tô esperando o que eles voltaram no coro deles. Não tô vendo isso, mano. Mas ninguém. Tô fazendo aqui. Te saíram do mar. Nós tá aqui no SPA. Eu tava aqui na frente. Tô fazendo aqui no SPA. É, vocês falaram que ia ficar aqui na frente no SPA. Tô perdão, hein. Gabriel, fica lá na frente? Fica ali no SPA com os outros moleques. Deixa eu olhar. Porra, já tá um fechador nele. O xox. Deixa, deixa, deixa. Deixa bater no Gabriel. O que que é esse dinheiro que você não perdeu aqui em mim, velho? Falfura, meu irmão. É pra chassar. Eu sei lá. Eu sei pra bola. Eu tomei não, velho. Eu tomei não. Eu tomei isso pra uma bralha. Eu vou falar. Eu vou falar não, velho. Ele tomou o block. Tomou o block. Eu tomei lá pra brincar ou tem que se forar? Por que que eles tomam? Não sei, eu tenho que adropar ainda. Deixa só me buffar. Mas tem anel lá? Essa é nossa, papinho, tio. Hein? Tem anel lá? É daqui, essa merda. Tá. Tem um Kina dentro do Spaw. Tem um Kina dentro do Spaw. Relaxa. Eu to dando Kina dentro do Spaw. Eu to dando Kina dentro do Spaw. Tem dois Kina dentro do Spaw. Relaxa. Self Kina aí, ó. Deu um PD aí, ó. Morreu. Da velho no KS. Vem cá, vem cá. Vai lá perto da Sasuke. Eles não matam ela toda hora, tá ligado? Olha o X2. Esse Kina dentro do Spaw. Ah. Nossa. Não tô dando Kina no Spaw. Fica aí, ó. Fica aí, ó. O Easy Door no meio do Spaw, vai segurando. Deixa lá, o Easy Door tá sem ver. Tá sem shopping, pô. Vai lá no meio do Spaw lá, o Easy Door. Fica lá rápido. Can't just kill o Easy Door tá sem shopping. Tabuco da Guerreira aí. Estourou a Terra, estourou os perigos do tipo todo. Menos a Terra, mas tá de Guardian, tá de Multi. Aí sim. Não tem Terra não, hein? Tô vendo a live os caras já correram de vocês, pô. Fih. Os caras chegam na PT em 5, não conseguem derrubar um. Tá de Terra a mais, cara. Ó o PD que vai dar em alguém aí, vai ser no artigo. Fica aí o pano aí, só. Fica aí o pano aí, só. Fica aí o pano aí, só. Ganj, ganj. Põe na duquesa. Os caras não dão nem hit. Eu acho, eu vi que os caras não dão nem hit, mano. Nossa. Olha isso aqui, velho. 3x1. 3x1. Olha o ganj, olha o ganj. Alan, você tá onde, Alan? Onde é que você tava? Tava ali na frente, ô Profeta. Medol. Mateus 3. Medol. A sócia tá aí ainda? Tá, pô. Medol, tá onde? Vamos invadir a Bahia. Qual é que é? Vamos matar todos os caras. Aviso aí, Profeta. Beleza, beleza. Ah, vou ficar matando bichinho. Deixa os caras virem em mim. Oi. Vamos lá. Ó, os caras tão dentro do spawn, mas a gente tá batendo. Tão morrendo toda hora. É dentro da puta. No spawn online. Ó, os caras tão dentro do spawn, mas a gente tá batendo. Ó, o Duque aí, ó. Ó, Cadu tá aí, né? Cadu tá aí. Tô indo, tô indo. Tá chegando mais gente aqui, ó. Ó, vamo bufar, vamo bufar. Cadu. Tive que soltar. Foi mal. Foi erro meu. Tão tudo em mim. Ó, o Furinho. Nossa, o Furia morreu lá na frente, cara. Você dá o spawn aí, Anny. Acho que eu dou o spawn. E, Emerson, vem no campo bufar. Pode ir, Emerson. Deixa aqui pra lá, esposa. Não tem graça. Pega aí, Gabriel. Ele foi no primeiro slot. Tô no zika. Que feio, mano. Ó, o Furinho botando o de buff. De campo, de campo. De campo, de campo. Cadê ele? Cadê ele? O Babu tá... Tem campo, todo mundo. Campo, campo, campo. Tem campo, todo mundo. Campo, campo, campo. Tem ninguém não. Tô chegando aí. Tô, cadê o botão velho? Pra Vick, pra Vick. Renova o VL aqui fazendo o favor. Agora eu tenho o Vick já. Vou usar o stick da Vick, viu? Não, não, não. Vão ficar saindo com o N32. Onde está? Renova o VL no stick da Vick, por favor. É seu Vitor, é seu Vitor Para todo mundo, vai não, vai não Não matou a Vitor ainda A X1, a X1 ela acha que ela tá escondida ali no meio Eu tô quase matando ela no pranjo, a gente matei Quem matou? Ela morreu pros mogos Ah, eu tava dando brandite nela O cara quer entrar no meio do school de abismo Dois patas fodidas desse, acha que vai tancar Meu Deus, outro que bate o Nub Não sai de spawn Eu tô sem VM, como eu lembro de spawn Tá por choque, você não morre não, você nem perde a HP no meio Pô viado, tem core stick aí? Gente, vamos lá pros paludinhos, vamos lá pros paludinhos Aqui ó, você quer assinado? Vamos lá pros paludinhos Joga lá pros sassi Aqui no spawn Aqui no spawn Vamos lá pros paludinhos Vamos lá pros paludinhos Vamos lá pros paludinhos Pô, o Samuel vai vir no Papu KS aí, né? Que o Papu KS ativa, pô Tem o John Wick aí também Tem o John Wick aí também Ele vai em pau, Roberto? Ele vai em quê? Ele vai em quê? Pessoal, vamos virar, só tem dois, só tem dois, vira, vira, vira Ajuda 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 Tem dois do caralho Lura, Lura que eu quero matar Lura, Lura pra cá, Lura pra cá, Lura pra cá Lura, 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 eles estão entrando aí, ó No spawn? Aham Mano, é... Tem um atalanta aí no meio, ó Não, pelo amor de Deus, vocês chamam isso aqui de atalanta? Tá me ofendendo, porra Dá bala em quem aí? Vou dividir spawn com o Gabriel Falando em Viki, caralho Não, a Viki? Vocês entraram, estão invadindo spawn aí, ó Deixa eu vim Vim Ah, que Deus F essa porra aqui Deus F, né? Ah, e dei mole, morri Aí, beleza Foi mal, rapaz Tem, tem O Clarindo tá aí? Clarindo tá aí, Clarindo? Tô, velho Pô, foi mal, velho Eu só vi a mensagem agora, bota... Tô me tretindo na treta aí Pô, nunca mais tretei Conseguiu vender o bagulho lá, Clarindo? O Bracelete? Isso O Bracelete ainda não Se cê conseguir vender e cê quiser pegar os quarenta, já? Preciso? Ah, cê fala vender pros setecentes e pegar o boi, né? É Onde que vai jantar porra? Aqui, perto da pedra Aqui, perto da pedra Vem aqui perto da pedra Fica lá, o pano lá, filha lá Pedra naquele meio, lá onde tem o Yagdita, lá? Vai pra lá, ô É aqui na buceta mesmo, aqui do lado da buceta, pronto? Pronto, vamo falar essa porra mesmo Ó, tô do lado do úlvar aqui, ó Vem, vem Cadê tu? Tô do lado, tô com um tirão Tô do lado do úlvar aqui, ó É ele não, é... É a alma dele Cadê você aí, gente? Cê tem que vir pro Sparrow King Ó, eu tô aqui, tô esperando já chegar Ah, coisinha Os buches empiezaram lá, os buches velho Juntou quatro em mim aqui, velho KS KS é engraçado demais, mano Prepara aí, Clarenco Você já é assim Faz assim Junta aqui, junta aqui Quem tá em cima? Já dei valor Vem, por favor Ó o Zito O velho KS é mó grandão, né, velho? Nossa, não dá nem pra clicar nos caras, velho Ó, chegou uma galera aqui, ó Eu vou dar valor em quem aqui? Tô cancelando Cancelando Ó o Zito Tem que falar, mas eu tô sem a gai Tava matando os caras sem terra, velho Porra Alguém tem um buff especial no inventário aí? Passa Pô, eu tenho um prêmio Eu ia falar que eu tenho, mas daí é o prêmio Pensei que tinha acabado Vem cá, no spawn Eu vou ficar aí atrás desses caras aí na puta que pariu não, velho Volta pra cá Volta pra cá Quem sabe cara assim? Tô indo, tô indo, vamo cá bufar Ô Jadir, vamo Jadir Bufar Vai todo mundo, vai todo mundo Vai todo mundo Pera Jadir, não dá aí não Eu já tinha soldado já Porra, ó Os caras batendo aqui em mim Coitado É mesmo Não, velho É que assim, demora demais Meu Deus Eu queria saber, pô Eu queria saber Diz que o Kinal Shaq tem menos taxa Quando eu falo que algum dono de Kina comeu o Mauricio Comi 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 o Mauricio Mano, o cara fala que o Kina dele tem 2k e 200 de taxa, fi Ah não Quer que eu tiro o print de te mando aqui? Tira aí, vamo ver Vai não, Jadir Vai não, volta O cara tem um buff que dá 40% de taxa, fi Ele fala que tem 2k e 200 Com certeza ele não usou Cês tão muito espalhados Fica perto do Spaw, galera Ah é, eu tava assim A gente vai upar aqui Tá com 3k, fi É, o padrão, fi 9k de HP, velho Quem quer viagem? Vem cá Quem quer viagem? Agora minha live parou de travar Graças a Deus Pegou o KS já ou... Ele tá desestuado o KS Como que tá a sua live? É... Olha esse pipe Olha esse pipe Olha esse pipe Pegou não? Como que tá o... Como que tá o... Só... Só do perto do Davi Devei Eu tava lá Eu tava lá Davi, a link Davi, a link Eu vou logo a chamar Eu vou logo a chamar Pera aí Eu tava com o Kbook Tu tava batendo 60k aqui Eu tava com o Kbook Eu não sei Deu Deu? Não, eu... Caio de cara com o KS Tava... Não tá mais Ah, porque eu tava aqui Acredito aí, não? Não Comigo mesmo Eu não tava... Você não Vou logo a um do Richard Como que tá a sua live? Tá o que? É pro... É pro... É pro... É pro... Esse aqui, olha aí, pô Me dá... Ah, não, eu tenho esse aqui, deixa que eu lavo Tá vindo aí, Romulo? Bejou! Quem gostou bate pau com o primeiro vejo? Ah, pelo amor de Deus Olha isso aqui, Romulo Olha isso aqui Tá travando pra caralho O Raster entrando no principal Meu Deus, o Raster Não é o Raster não É só a alma dele Por isso que ele conseguiu entrar O espírito dele atravessou os bichos 5.100, Vinal 5.100, 3.900 Tô indo Foi mal No Furo da Noite Eu shiftei no mob Aí foi nele sem querer Esse FS cansado dele Ele acha que ele tem peito pra trocar comigo Não sei o que ele tem na cabeça Esse FS cansado dele Olha, o portuário, portuário Tô indo aí, tô indo aí Tá indo aí, tá indo aí Mano, até agora tô sem ver É no lado de vocês aí É no lado das ranjas Morreu o Pyke lá na casa Eu fui mental Meu Deus, o Pyke é um fracasso total, bicho Olha isso Olha isso Tá vendo só um Tá bom Tá Um quarto Um quinto aqui, ó Estão tudo no canto aqui, ó E aí, vamos bater nos bichos? Tô batendo Se não chegar ninguém, eu vou voltar Zika tá aqui no canto Tem algum retardado aí dentro Tem algum retardado aí dentro Me batendo Não, pô Tem sim, tá subindo É verde aqui, né? Gente, em nome de todos os parques Apenas do Priston Taylor eu peço desculpa Por ele É o Furi que tá indo aí Existir, viu? É o Bery, rapaz É o Bery Ah, é o Furi, mano Aí não, viado O Bery morreu ali Ele tá de pau, velho Eu não vi ele não, mano Ele tá aqui mesmo, pô, peraí Rapaz, se os atalanta é daniado, hein? Mata ele, pô Pô, achei aí os Kina, o... O mech da bunda, ó, papum Pô, um Kina na atalanta, hein? Tá batendo esse, tá, papum Eu tava sem o USB, papum O Rastro perdeu também Eu tô nele, hein? Eu tava sem o USB Eu tava sem o SD Olha aqui, seu merda É o Xzika que tá aqui, ó Morreu Entra bem no meio desse palco Ele não fica na beira, não, velho Então Eu tô batendo nele, velho Tô procurando ele Ele já morreu Ele já morreu Mano, eu tô falando pra vocês Entra bem no meio desse palco Eu não sei o que eu tô batendo em vocês, filho Papum, cadê a Vicky? Daqui dos palcos Deixa eu te achar aí Acordo da noite Saiu dois palcos Canta, rapaziada Pai, que liga Desculpa, meu, Rodrigo Tá o Xzika aí no meio É um pai, hein, meu Tô ocupando O cara parca, eu bato Te quero tanto Esqueçam as vidas Vamos separar e passar Poder tirar ele de tudo da cabeça dele, né? Sim Eu sou bravo, pode vir Pode vir Só preto aí, enxerga não, hein, Fê Tô atrapalhando eu, não Isso sim Sem shopping Eles podem até tirar, Jada Agora, do shopping Por ajeitar aqui todo mundo Impossível E a armadura Tem um danquinho Ele dá pra ir Ô, Jada VL, você fala É o valor que você fala, tá? Tá Tá quase acabando, Jada Ah, bom pra juntar Puguei e Buffa Mano, e nós não tava nem full buff Cê tá ligado, né, profeta? Faltou o Buffa aí, né? Faltou o União, rapaz A GR deu problema, Fê Tu só tinha a core da... A core da... Do Sunabash Opa, bom, Buffa mais aí Janta valor, ó Janta valor Só dá valor aí que eu tô repotando Tô ouvindo só, Jada Pedei fazer uma coisa aí pra mim, ou não? Já é Tira lá atrás, ó Nossa, agora acabou, foda Ah, não, aqui não é nosso Pode mandar Só nós mesmo Pegou, Gabriel? Meu caralho, não é pra mandar guerreira não, véi Tira a guerreira, véi Só ficou chamar quando a gente vai Assim, nós vamos matar tudo, profeta Fica fácil pra estricar É desistir, mano Alguns existiram já, todo dia Eu consigo tirar você do coração Tem Codeword, viu? Eu tenho aqui, véi Se quiser pegar do fera Não, aqui é um flash Joga no chão aí, assinado Olha, assim já Vai Olha o problema, olha o caramengo Meu Deus, você tava sem armadura? No início foi, eu troquei Quando a gente veio aqui pra PT Agora a gente tem que lembrar ela Que ela ganha que chique Eeeeee Eeeeee Quem que tá aí, quem que tá aí atrás, véi Por isso que o X2X falou que... Por isso que o X2X falou que você não tava sem isso Tô vendo aqui Só tu falou, viado Agora ele veio nem matou mais Tá nas quatro Faltou a boca da Asa pra mim Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa alguém mais do porra Quem comentou mais a live, cadê os brabão da live, velho? Onde vocês tão? Quem são? Onde vivem? Tem ninguém aqui não, papo Acabou. Acabou. Você tá com o campo do pano, hein? Pegou rápido o pano, é. Vão pra gente aqui, né, o pano. Eu falo pra vocês. Eu tô de terra ainda, normal. Ah, mas tô muito feliz. Os burgos são boas aqui, finalmente. É, olha, VDC, peraí. É mesmo? É mesmo, né? Que alguém tá comprando, tem gente pagando. Ô Klein, que é ali. Isso aqui não tá gritando, não tá gritando. Eu vou te passar a sassi logo a primeira. É, limitação de tempo. Logo aí, o Klein, não a sassi primeiro, mas depois a sassi é melhor. Boa, nova velha, hein? Boa, nova velha, hein? Pois é, sai que solzinho, pessoal. Já foi o Buda. Não pegou não. Piqueza. Vem, Gabriel. Não, não preciso nada, meu cara. Vê aqui, daqui, daqui. Tô com uns 7k e 100 de máximo. Bicho, mole. Meu Deus, tem tanto que vem aqui que eu acho que sumiu, velho. Valeu. Não. Não. Correu. Vou agarrar sassi lá, Clarinha. É do Alfa? É do Alfa. É do Alfa. É do Alfa. É do Alfa. É do Alfa, é do Alfa. É do Alfa. Ô, desculpa, eu ouvi um equívoco, é New Orden, onde vocês estão? Alô? 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 Terra para planeta. Alô? Vitão, eu falo pra vocês, tenta o pano lá. Não compensa, viado, não vai ficar o dia todo aqui estourando full shop toda hora, tá ligado? Não, não precisa até full shop, velho. Não, um pouquinho a gente vai, a gente vai... Faz uma tentativa se os caras virem atacar. No 75 nós upa a Alpha, relaxa. Falta só um leve e-mail. Daqui a meia hora, guarda a vaga, hein, mas o droga tá vindo aí e um pouco a gente não. O Papun, o Papun, o Papun fica defendendo nós, ó. Quando ela não passasse a vida, não sabia. Vai soltar o Charmão, ele? Vou jogar um score pra ela. Ó, mas... Põe lá, velho. Esqueceu o Charmão aí ou tá upando ele? O cara botou na Vick, velho. Não vem no Papun, não. É porque eles acham que vai matar, velho? É, porque eles vão tentar matar a Vick, é mais forte, vai deixar você free hit. Uhum. Quem tá na Vick? A Vick? Meu pai, né? Minha Deus do céu. Vai tá... Ó o Kina aí, John Wick. Volguei. De volta. Vou te roubei. Vou instalar o driver. Vou te voar, né? Eu acho que tá faltando o driver nessa bosta, velho. Porque antes não travava, agora tá travando, mano. Drive se chama Drive. Pera, pera, pera. Ó o Abdo, Júlio. Pessoal, o Buff chama Kina, vai. Janta, junta aqui, valeu. Tchau, 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 tchau. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não, cara, não quero morrer não, cara. Não sei quem. Eu sou do Dr. Morgan, cara. Não, não sei não, cara. Não sei quem é não. Não sei quem é não. Silencio. Tá fazendo isso? Você quer que me matar, eu não sei quem me matar. Qual que é pra logar? Qual que é pra logar, o UFS? Logo a Sassi, você já logou? Já. E se ele faz, se ele faz. Você logou a Sassi já? Já. Ah, então vou deslogar aqui, peraí. É o UFS. Tá escondendo o Móber? Ó o Móber, ó o Móber. Ó o Móber, ó o Móber, ó o Móber aí também. Vamos mandar aí. Você nem está te falando aqui, mano. Aqui, me manda o link do Lúbio de Treta. Bota, manda o link do Lúbio de Treta lá pra mim. Pai, não tem o não. Quem tem é o Miguel. Coisa põe, eu pego. Cara, na moral, tem que relogar. Pô, eu tava tentando contato com outro planeta, mas não consegui não, velho. O Clarindo falou agora o UFS que eu vou treinar, Gabriel. Vou dar valor, hein. Dá o velho aqui em mim também. É o Clarindo já. Pois é, velho. Bichinho. Aí, cancela essa terra aqui, velho. Dá velho. Deixa aí, velho. Bele, bele. Cancela não. Vai matar os caras de terra mágica, porra. Tá zoio? Ah, tem que humilhar, né? Eu tô de terra mágica. O que é o pai aqui de grata aí? Aí você já conseguiu passar pra trazer ela, cara aí. Nossa. Vou logar, Clarindo. Vou me arrumar pra treinar. Mano, olha aí, ó. 19 driver, velho. Certeza que era isso. Tem a coisa. Tem a coisa. Tem driver de rede? Ô, Marcelo, desloga esse quinto, que a pessoa tem que comprar de graça pra pagar o shopping que você tá gastando aí, porra. E porra, é foda, né? Ô, mas o Marcelo lá é o dono, né, cara? Agora ele que tá apanhando. Tem que perguntar pra ele por que ele não falou mais merda pra mim. A X2 Arqueira nem apareceu, né? Não. Alô? Não, tá? Terra, parada e o óbvio. Alô? Com quem eu falo? Alô? O cara te amou pra tretar e ele ficou upando, velho. Ela tá fã, mano. Pois é. Dê velho aqui. No quino. Coitado, 503 atrás. 503, velho. Vai te alcançar. Clarindo. Dê velho aqui no quino. Fala pra ele ouvir, vê quantos porcento você já tá... Ô, Vini. Ô, ele não veio, ele não veio na esperança de alcançar, entendeu? O Demigod não teve coragem de vir, com medo de perder o top. O Demigod vai perder o top pra quem, né? Eu não decidi ele. Vai. Pro cretino, ué. O cretino não tá competindo. Dá um velho aí. Ainda tá aí. Dá um velho aí, por favor. Clarindo, ué. Clarindo. Foi. É você que tá no velho aí, x. É você que tem que tá no velho aí, ué. Eu não, caralho. Oxi. Ah, Clarindo, você tá falando, ué. A bruxa tá em Coppeg, véi. Tá na de B6, ó, dué. Se não me engano, tá nela. Então, eu vou largar a bruxa, então. Se o Pito não tirou, né? Vem. Ela tá sem. Quem tá de vice? O da é vice, ué. Ah, então, bota ela lá, então. Nossa. Ei, isso, rapaz. Vai pagar em quem, x? Fui, é uma sede. Só pode, né, velho. O que que você bosta falando? Será que era uma sede? Será que era uma sede aqui, né? Que porra é uma sede? É uma chacina. Tá parada. É uma sede no Kina. O que que o mais sede tá falando? É uma sede. É uma sede. É uma sede. É uma sede. O rapazinho do Kina. O que que o mais sede tá falando que a Florianótea é item? Isso aí é pra baixar a crista. Então. Apertou. O cara não tem nem charme. O cara não tem nem charme. Campo, guarda campo. Campo, campo. Campo, campo. Campo, campo. Campo, campo. Tem como é que é o campeão. Tem como é o campeão. Você vai correr pro campo. Vamos correr pro campo. Calma aí. Tô passando cassastro aqui bem de boa. Da próxima. Esse X7S é horrível. Ele só dá o ceifador e tá correndo, cara. Quem que é X7S? Juntar valor aqui, ó. Ó o valor. O cara tem a voz igual a do Blau, velho. Né, velho. Né, mano. Quem que é X7S? A bruxa tá sem tag, velho. Você tem que invitar ela. Vê se dá pra dar tag nela. Chegou uma atalanta aqui, ó. Vem pro Fala aí embaixo, lá. Pessoal, sai não. O buff da arqueira. Da arqueira. Ô, o Massage, moiou, hein. Ô, Mick, moiou, hein. Vai dar a chá, mãe? Ah, atingiu o limite, pô. Só pra salvar, né? Cê tá não. O cara é engraçado, velho. Apanha igual puta. Aí vai lá, paca duas vezes, fala pra duas vezes, fala molhou, hein. A gente tá caindo aqui. Da velha, hein? Da velha, hein? Tá caindo. Ai, Massage, engraçado, velho. Que tá de zero, né? Tá bom. Foi da velha, hein, tá? Ô, dá pra entrar no FSA aí pra pegar valor. Ali é chegando alguém. Ali é chegando alguém. Olha lá atrás, lá atrás, ó. Chegaram, chegaram. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Não vem nada. Acabou o Lula. Vai, olha. Invita a El aí. Já já foi. Já já foi. Chegaram, já chegaram. Chegou não? Peguei. Invita a El, Clarinda. Já mandei. Cê não mandou em mim, não, papo 90. Papo 90. Cadê o Valor? Tem que esperar o FSA entrar no FSA. Tem que esperar o FSA entrar no FSA. Aí, foi. Quase que eu mandei, né? Cês tão pãozal, pô? Dá o... Dá, pô. Aí sim, hein? Ô, os cara ficou atrasanando lá na live do Papo 1 lá. Desceu a PT dos top e os cara correu, velho. Não temos ninguém aqui em Abisa. A gente tava em duas PTs, tava em três. O que é isso? Cara, é que peido, hein? Olha o Midori comentando lá na live do Papo 1 lá. O que é isso? Eu acho que é isso? É isso. Não, ele... Mas tem um outro. É o outro. Não, mas não. Volta para a PT. Volta para a PT. É ele mesmo, né? É, pô. É igual o FSA que você gosta, se eu não fala. É eu mesmo, pô. Eu falo que eu venho com ele. Não... Eu ia... Vai, deixa Seguindo Ah, tu me olhou Os caras são revalentes quando eles estão na galera Fica O PT desceu lá, os caras nem tampou não Fica Cabeça de bola aí O Batista cantei Acessou a cabeça dele no estúdio Já foi Jabulani É, Fidei deu uma bolada na cabeça De cada um deles ali pra gente sentir Ele mesmo Voltou a renovar o velho de alguém Videi esse carro e cada um já foi Sentiu o espacinho O cara não tem Não Que jeito, os caras só levam o taca Tinha um plano aí no alto, ele fala lenha O cara não aguentam nós não, porra O cara falou que tá fazendo seu medo e ir no cano alto É, a gente tá vendo Tinha uns vinte, tinha uns vinte, cara Fez os caras, Midori, a vida de calar E aí, trouxe Midori, o cara vai falar do Midranda Midranda é ser, gente, né? Que odor que você é? Tá ficando migal agora Tô fazendo McBossom Ah, você mexe no... Ó, é na nossa cabeça Entrando eu tava falido pra minha triste Chegou no migal tá? Vamos pro migal pra minha triste A gente migrou num dia, no outro O cara meteu o pé Tem que vir pro Valente, cara Valente que é top, velho Valente que nunca não bota o McEyman nem a porta Por quê? Não bota Fica preso ele não fica não A nós tá preso Mas aqui tem diversão, né Tem alguém com chars sobrando na tag? Comprou 17x aqui, pô Tem alguém com chars na tag que não tá usando? Tá boa, bota a tag Tá Oxe, a moça falou pro Herodinho e o Manuel foi Cara, vê se a Maria Fosu Tá na tag, né, Dom? É Mas quando chegou a Anarquia? Meteu o pé já de vez? Cabo 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 Faliu 1, 2, 3, Anarquia faliu de vez Eles clonaram o clã New Order Eles clonaram o clã New Order agora Aham Não tem nem criatividade pra criar um clãzinho decente Pega o nome do todo E vamos enchar o clã dos caras, hein Carai Pagar valor, paga valor Deixa esse lixo, deixa esse lixo É, pô Tá se pagando no brato Quero falar no grupo de preta, porra Ô Midoriah, eu não posso... Você tem corola, Midoriah? Eu? Que cara é a Tóquia? Quem que é a Tóquia? Se tiver corola, a gente já tem que cuidar com o pessoal do Anarquia, mano Cuidar com o pessoal do Anarquia, mano Ó Que cara é a Tóquia, não Quem que é essa gatinha, essa sassira aqui? Ela tá escorrendo o Itaupano É o Manito É o Manito Cadê o valor, pô? Pô, vai tomar no grupo Eu lembrei que o cara do Anarquia Iam pegar os top rank Que iam dominar o Valente Ô Samuel É, só falaram os caras já Olha o Dengue aí Mandando a sassira Quer dizer, tentando matar a sassira Minha sassira Caralho, Dengão Relaxa, chamou pro Alfa, pô Porque os caras Você chamou pro Alfa aí pra isso? Daqui a pouco o Coritiano bate azar, velho Eu vou matar... Eu tô adoro pra ele O Coritiano fez um... Corrando o Bolsomito, porra Bolsomito e nada É a mesma bota, velho Tô com uns 5 barcos ali Que nesse barra, barra forte O pessoal não é ele Vai fazer da Valente Meu da Valente Foi eu que mudou a vida Ah, cara, solta em mim Porra, só tem uma porra do... Eu e ele mano a mano sem galer Mas não vai, velho Aquele cara ali que a gente tava no Midranda Ficou um ano É um intervalo Cara, eu tô no VL e tem que fazer tanto também É só... Cara, eu queria que ele me encarar Não precisa não Cara, tu vai não, então vai Ele tem trauma Acho que é trauma Tô me entrando nos pau aí Pô, velho Tem que ter que me encarar Pelo menos a música Melhor que 5 ali, pelo menos Eu tava 2 a 10 de fantástico Não vai, não vai Não esquece Pô o GC, mano Matou os caras no GC Pra humilhar, velho Porra, tô tirando Sempre pô um bosta, velho No Midranda eu nunca batei em mim Ô, tu viram que ele fez um vídeo batendo no FS, não? Certeza que o FS era bonito Ah, naquele Bolsomito ali Ele fez isso e tal Só que... O cara é um bosta, velho Ele não tem dedo Depende Joga um minuto Joga um minuto Na Guerreira do Highlander Tudo, né? Quando ele não é mais um Highlander O Papu não sequestrou logo a única Guerreira Que ele não precisava fazer fã No meu apartamento No meu apartamento No meu apartamento Que ele não é mais um minuto Ai, meu Deus Tira a print disso aí Mas é pra quem quer você morrer? Que aí você não pode levar o papo Eu sou do 7 e 3, mano Tá ligado? Eu vou te falar Eu morri com a Rita Não tinha só um batendo Não tinha 3 Não tinha 3 Não tinha 3 Não tinha 3 Mas a diferença de level Não tinha 3 Mas a diferença de level Não tinha 3 Não tinha 3 Não tinha 3 Pera aí Eu lembro que na época que eu travei o Mac lá, qualquer cara me ia ser, esse tipo dele estava me dando, dava a porta e meia. Braba! Já a Athermia era diferente, quando a Athermia 5, quando a Athermia 5 matava 170. Braba, violenta, braba, maltosa. Eu acho que era eu, caralho. Tô brabo demais, cara. Pô, tu acredita que eu me lembrei que era a minha Midori também, a Midori. Ah, mas eu sou Midori de novo. Não, não, não. Converse. O Charla é desde 2005. Alguém quer valor, cara? Mas aí que tá a minha conta antiga. Meu, meu, meu. Não tem isso, né? Ô, Vendor! Tô chegando aí. Mas já tá o quê, profeta? Já tá 69? O quê? O seu Atalanta? Não, quase não. Pô, velho, eu vou botar uma unicameada de Midori, velho. Faz o quê? Tô, tipo, perdoa... Tô, bando, cês... Não, pô, tê, pô. Meu, meu, bando, passeio de no posição. kenn recebeu, velho. O, o Papão pulou o Chark, e deixou o Shaman logo. Pô, Fredão! oitocentos por seiscentos é o tamanho que fica a tela dele não dá nem para saber se é bucha não tá no char principal tá o caralho não dá para saber se é bucha não tá no char, tá bom, tá bom, eu quero de verdade agradecer a cada um de vocês por estarem presente na semana filósofo do astral tá quase acabando gente, esse parque só corre, meu deus assim, um grão de areia eu não agradeço nesses caras por que, eu sou testemunha durante a semana a gente trocou várias ideias e eu sei que o que virá passando pelo coração de cada um deles a xpec eles dormam ah, ficou mó ruim esse bagulho dele que disse levar 50 anos pra morrer, velho né, verdade você viu, velho, ó, o valor custa todo mundo, hein não só pra vocês, mas pra todo mundo que todo mundo tem muita paz ó, que vinte, ó invita aí ó invita aí ó, invita aí ó legal não tem que, não tem que, não tem que ver vem, vem pra lá vem, vem pra lá ai, perdi uma chamada ai, perdi uma chamada eu estou aqui, papo dá o fone, já foi? valor, fone entra pra cá entra pra cá entra pra cá e aí, falou? entra pra cá entra pra cá entra pra cá, pessoal, pessoal da pp ajudar ah, juntar valor cuidado isso, hein vem, 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 vem pra cá vem pra cá, vem pra cá eu queria ficar um boneco ali joga um boneco aí, vinte, pra ajudar a defender joga um assaço aí pro da Gil se acertiu dos caras qualquer boneco mata todo mundo virou boa, Sidor eu tive que relogar aqui, tá bugado escala um velho ali pra mim, ó olha o assaço aqui, valeu sai de perto né pp, que o cidadão só o pai chegar, os caras controlam os caras ficam loucos, não sabem quem bater todo mundo de velho quem que tá desvistando? tá bom bora lá, bora ver se agulha também, amor e até sair da verdade caralho caralho que chopp é esse? ô Kitu aqui é a ave porra, vai ter dinossauro mas vem dinossauro pra fazer chopp nessa porra caralho ai acabei de ativar meu deus caralho acabei de ativar, vai ter mais de um e ficar de metade ô clarinho fala agora, acho que é normal rodar a Link só o ultimo negocinho rodar a Bia agora caralho é que não nem é M não não é B eu vou ter em lugar eu vou ter em lugar que porra agora a menor unidade é FI não é mais M não não é você vai chegar uma vez velha ô vem, você que tava mudado mano tem duas semanas que o cara topando e não sabe disso eu nunca reparei tu não viu o B do tamanho ali ó não seu cego eu já ia mandar mensagem pro meu seu cara que tá mudado manda um porsche lá ai eu tava um amigo dos orixas ali ó é um amigo de cor errou lá pessoal tá ouvindo hein eu tomei descer com todos os chais tem? eu to mandando um brinco aqui de um dia peraí pega velho na sala, você lê melhor eu tomei descer aqui vai ser só de duas tem um porsche ó ah vó que vó 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 você morre em abismo com o outro a parte lá ó diz não sei por que vó a parte vó 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 Ó o pai. Muito valor. Vai dar, que eu tô me levar. Esse cara tá trocando isso, vai quando busca. Ô, o único Shark que o X7S que eu matar foi o X7S. Ó, ótimo, ótimo. Ó, o Debo tá indo aí, ó. Pela ideia, tá indo aí, ó. Pelo fora, tá aqui, ó. Cuidado, ó. Cuidado. Ó, tá aí, ó. Ó, ótimo. Cara, não perdeu o resto da carvassada. Será onde? Ó o Xamã, ó o Xamã, o Xamã, o Xamã. Cara, não. É verdade. Já roubou, não. Já roubou, não. Já roubou, não. 500 BMP, tá aí? 500 BMP, velho. 500 BMP, velho. Já fez um TRI? Eu não marquei certinho, velho. Não, não. Não, não. Da hora que eu cheguei aqui, o Thor também. Que hora você chegou? 4. 5. Tá dando pra fazer quantos TRI por dia? Se fizer, 20-20 dá 40 acima, hein. Teoricamente, dá pra fazer 35. 20-20 o quê? 20... 20 dá 6... Ah, 6? 20 dá 6 dá 6. Tem que rolar o GAR já, já. Ó o valor, caralho. Caralho, ó. A XP na real, então, subiu pra caralho, porque... Subiu o porra, meu. Realmente, o cara fazia 10 sprint. Não, mas foi 24 horas, caralho. Tu viu, não mata nunca. Não, filho. Você falou 20-20. Então, velho, 20, não é? Não, eu tô falando não 20. Não, mas 20-20 é a nossa PT, né, caralho? Toa, junta, ponte. Vai, João, que é teu? Pinta direito as PT, eu... As PT normal faz... Vou reiniciar. As PT normal faz no máximo 5. Ah, mano. Esse cara nem vem aqui. Segura aí no pão. Onde vocês estão? 24 horas, 25. Sei, né? É que, tipo assim, na madrugada não é a mesma postagem, né? Renovar velho todo mundo aí? Ô, Jader, vem, Jader. Qual o... Chama? Rápido. Vamos fazer que eu tô chegando daqui a pouco. Tchau, velho. Tô... Não, eu tô... Não quis, gente. Pode soltar, né? Não tem. Não, eu ia. Eu ia mesmo. Cadê? Cadê? Bora. Brincadeirinha aí. Tá louca de soltar. Tô... 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 Foi mal, hein? Foi mal. Eu também ia atacar ela. Não aceita não, não aceita não. Ah, dá pra aceitar não? Putz... Não, porque... Meu brinco acabou de... Tá melhor, vou buscar. Tá melhor, vou buscar. Tá melhor, vou buscar. Quinta de vida. Ó... Vou sair da PT aqui, se invita a este, né? Falta o cara. Mas... Tá... Tá por favor. Mandar a nome de sair, filho. Ficou alguém? Tu, velho? Invita o Dain, invita o Dain. Eu não sei. Manda aqui, ó... O Claudio. O Claudio. O Claudio. Eu tô aqui, ó... O Claudio. Limite máximo, por favor. É. Tô sim. Marinho. Oi. O que fez aqui? Não. Tô não? Não. 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 Fica com meu quinto aí, papão. Vou do XZ. Vendeu o Clarindo já na p***. Caraca, você não aceita, p***. Acho que não aceita, p***. Não aceita, p***. Cadê vocês? Tô votando. Tô votando. Tô votando. Tô votando. Tô votando. Tô votando. Papão, pra votar bem? Tá, vai. Tá com o retorno. É. Tô votando. O brinco acabou. O brinco acabou. O Ricardo vovô. História será mágica aí no da Blaster. O patrono não deixou, então não posso. O que vai rolar não ser? O que vai rolar não ser? Eu não quero ouvir ela, velho. Bora que dá de fazer mais dois tris. Aqui tá pior que antes. Aham, tá assim. Meia hora que eu vi que você falou tá pior. Claro que é pior. Aqui nunca é constante. Traduzão. Pô, se alguém ficar sabendo de alguém que tá vendendo Fantasma 140 mais do Despertado aí, me avisa, hein? Não tem Fantasma no Xamã não? Não, mas é Despertado. Minha conta tá errada. Minha conta tá errada, caralho. Não marquei não, pô. Não sei com age, não é Despertado não? Quinta eu marquei não, Profeta. Profeta eu fiz um tri já. Entrei em lingote pra vocês. Não, guarda. Dá pra PT pra ex aí, tá aí pra rapaz aí? Entendeu? Eu já até desisti, ó Guilmeador. E eu vou falar pro seu senhor, aguarda esses lingotes aí nos próximos vídeos que isso aí vai valer pra caralho. Um que não falta aí, gente. Os negócios ali... Meteorito, né? Meteorito. Tô guardando porque eu tô nesse pensamento também. Eu tenho só uma mula lá, só. Não vai ser fofo. Rapaz, ele dá pra pegar 6 todo dia ali da Crest. Não vai falar mais não, pô. Ah, PT não tá ruim, não. Não tá não, mano. Não tá não, mano. Gente, a diferença do álcool dos outros servidores é muito grande o XP, cara. Pô, espera aí, velho. Não dá curto não, mano. Deixa eu arrumar minha tela aqui, velho. Me dá um power stick e o Sinatra, não vai? Dá pra ver aqui nessa só, senhor. Pega aí. Ô, Papo 1. O Guap de Alley já volta. O Guap de Alley já volta. O bagulho, né? O bagulho, né? O bagulho, né? O bagulho, né? Oi, Samuel. Oi, Emerson, o negócio é o seguinte. O pessoal da PT ali de dentro, ali da Pedra, pagar o shopping que tá aqui fora pra nós fazer a defesa, hein? Os caras também chegando até aqui. Pede pro Exitor, o Down Blaster. Mas não tão chegando porque a gente tá aqui, entendeu? Bola de batalha. Controlei aí. Bola de batalha. 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 Vem, tenta a sorte. Não esquece que eu tô no caralho. Agora não tá com muita hora aí. Já vai, né? Não esquece, cara. Cuidado que o patinho de 70 pra acertar o ceifador nessa arqueira aí, ela vai dever HP por mais de 10 anos. Rapaz, a X2 é uma coisa. Eu e a outra. Eu loguei essa arqueira, meu amigo. A X2... A X2... A X2... A X2 já é quase a mesma coisa da Fleury. A X2 tem tudo full lá. 25 lá. Com a Young Dieter. É ela mesmo. Eu. Eu, caralho. Eu, caralho. Cadê? Oh, Rich. Invita aqui, caralho. Tem um problema, né? A Fleury toma banho, né? A X2 não, pô. É mesmo. Invita aí, oh, Ista. Invita aí. Ah, manda uns buff aqui sempre no meu danado. O filho da... Tem outro grupo. Deixa, deixa eu pegar... Desbuff aqui. Solta desbuff aí, caralho. O cara desistiu do mapa, então. Muito tempo. Vira que não dá pra pôr do lado, né? Não, velho, aqui. A GFS pode esquecer o pé pra ficar aí uns 3 meses sem o pai. O cara não passa ele, não. Melhor que ele. Manda uns buff, deixa que não sair mesmo danado, não. Caralho. Caralho. Invita aí, eu, por favor. Eu sou de eu que serve na pele. Ou, um filho da puta... Um filho da puta fala pra dar ação pro cara. Um outro fala pra dar ação pro PT, né? Tá tomando o cú, caralho. Então fala, PT é clã, pô. Pronto? A clã tá contra o que você falou, né? Cadê? Cadê? Acabou atrás da Discord, mano. Vamos ter direito até a voz, ó. Peguei. Amazônia. Você tem clã no Alpha? Vamos roubar esse boss aí. Nossa, PT. Você vai roubar, velho? Eu vou matar esse boss aqui só pra vocês me matar, velho. Tem moral. Que bom que ele vai espitar. A gente tem boss, ó. Em área. Boss tá 10% O que é? Tá faltando o que tá dando. Tá abandonando aqui, pro pô. Boa, dois. Ó o KS aí, ó. Tô fumando, hein? Pô, deixa a caixa-prisa pra mim. Deixa a terra pra mim. Ferradura, ferradura. Ó, eu quero a caixa-prisa, né? Eu não tô conseguindo logar. Ó, o Maroc. Não, caralho. Não, caralho. Tô com o caixa-prisa, pô. Mata logo. Ah, mas já tá com o caixa-prisa. Matavam o caixa-prisa, hein? Se for um recadão de fora, mata logo, pô. Vai na caixa-prisa, pô. Dá uma roladora no spray de dedo. Pega o pé, Felipe. Ela vai meter essa pra cima de Lina. Cara, não pode parar. É, eu vou catar tudo. Pega tudo, Vini. Eu vou catar tudo, Vini. É, eu vou... Eu vou catar tudo, tá cimendo. Ô, bola de boliche, deixa a caixa-prisa aí, pô. Que ele vindo lá pro campo, pareceu. Tô com o ledão sem a forma. O cara, pega a caixa-prisa aí? Vai pegar a cabeça um pouquinho A pera mágica é desse, peraí Pô, vocês não choram isso aí Ah, a caixa precisa de uma cena aqui Pegaram, pegaram O cara pegou Obrigado Fechão, não peguei nada Fiquei só de boa na minha Sabe, deixa o borde ver se ficar O profeta pegou tudo O que que é o profeta PC? Eu vou chutar e vou fazer um gol Melhor que ele chorar, só nem chorar E você sabe fazer de banho Vou cobrar um tipo de método O que que tu fez pra tua live pagar? Eu não fiz nada, ela não parou Eu tenho que instalar meus drivers aqui Ninguém assiste a carreira também Sua mãe é a ficha Acho que é nada que ela quer Eu gostei Ô Richie, tinha de falar a doença desse filho da puta Peça atenção, Richie tá aí? Olha o que que ele falou pro Júlio Ô Júlio, comi sua mãe pensando na minha Olha o nível de doença desse moleque Caramba Olha o nível de doença, cara Caramba Tô mentindo, cara Cara, vamos buscar tratamento aí, cara Isso não é normal não Fala isso não, velho Fala isso não Mentira, certo Falou A tela, Hannibal é menos doente Faleu caralho, mano É verdade Eu me achava Não tenho nem capacidade Tem nem capacidade pra fazer essas coisas Qual é o barco, ele é o barco, ele faz Pai, vai Não tem eu perder, velho Não tem eu perder, velho Tá aí tentando ele aí, papo Cadê? Onde eu tô sozinho Precissando de carinho Tem eu não sei Rapaz Rapaz Vamos buscar, Ju Você vira a lata aí, cara. A mãe de o Tar tem que dormir de cara sozinha, cara. Eu saí ele, perigo pra ela. Quando ele deteneu, ele falando live on. Pô, foi abrir minha live aqui e deu tudo errado. Ai, xíduo, só corre. Só corre mesmo. Cara, tinha buff nenhum e o cara não vira pra me matar. Era legal quando o banho chegava no meio da gaeta, todo mundo despertava. Tinha nem coragem de bater. Será que o moleque vai querer estar na alta? O Rafael lá, o Slime Slime. Só corre, velho. Lá pra gente matar a Terra mágica já. Vocês que sabem. A gente mata a Terra mágica aqui na Jetsk então. Caralho, moleque. 70% na Apera. 80% na Apera. A semana vira leve, hein. A gente mata a Terra mágica. Os piru tão te dando aula, hein, Tony. O que os moleque tão fazendo 10? O raro de eu pôr em 2 dias que o trailer não pôr em 5 meses rogando chineca na rata. O que vocês dizem? O que vocês sabem? O que vocês sabem? O que vocês sabem? Não pensar em mim O diabo eu volto para aquela que gosta de mim Ué, book pra caralho, velho Puta que pariu Vou contar 60% Parece isso Book da guerreira Não, 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 não Vou estudar sua mãe, galera Puta, pai, te candei Só o palco Caralho, o Kino tá com 9 A gente vai clicar de ataque É, Mersana que vai soltar o Xamã e fala Ainda é foda Olha aqui o 5 minutos assim e o Buff DFS Buff DFS e eu, peraí O Buff DFS é maneiro, muito É, pode ser o Buff DFS Pode ser a mágica do meu, peraí Pode ser a mágica do que já peraí Chegou com carinho Ela ninguém recebe tacando panela Fala aqui no assunto, véi KS mata o BlueCobre no PD, véi Caralho, véi O dia que O UFS buffou Deu Buff Deu o Buff DFS de 451 Tô pra 300 Outro mundo de velho novo, véi Não pensarei Não pensarei Que ela não gosta de ver Ah, bota lá 20 Tá um, véi Quer deixar na SIT ou deixa na... Na língua Caralho, né meu parceiro Eu vou pra SIT Um corre pro Papo 90 e um na VIT É 25, velho Sacanagem dela Valeu Papinho Se for, chama eu e todo mundo Bebum 90 Bebum 90 Que você não grite aí O que é isso? Ele agora morrou, amigo lá no Oligal Tô mesmo Rapaz, a gente tem dado uma coca no horror nesse dia, né Mas depende de quem foi, né Bate e volta O Piaça fica correndo, né Aquele dia, aquele KS lá, véi O cara... Bate e volta engraçado Foda É parecia uma Ferrari Foda Estão olhando fora Mas eu vou? Acabou o valor, hein? Não tá valor O KS tá falando Agora que não é vai, ele vem Eu tava no meio de... No meio de terra lá Um dia que ele acertou e me batou Vem seu bondido Sabe? Eu só tô dando o seifador Dando o seifador, né E cada o seifador eu arqueiro Pra que ele acertar e ver Ó, vem aí, você deixou sozinho aqui Tô indo aí, pera aí, não Vem logo Passa o porcão, ele tá batendo em mim Passei pra cumprida ao cumprida Vou procurar outro Eu não posso te provar Que o amor nasceu Pra quem sabe Amar Me cansei de ser Um objeto sem valor Me cansei de chorar Me cansei de te brigar Me cansei de te brigar Paramos aí basicamente uma hora Pra tentar Até que eu cheguei meu turn Cheguei atrasado Pra te substituir Vem Dá pra fazer minha vida Dá Todo mundo inteiro é macho agora Ah porra Mas não Gabriel Gabriel, o moleque sabe mais não Essa porra não vem Que filha da puta doida pra mim ainda Eu não tenho copos Ah tá, algum moleque tá onde? Sei que eu preciso Afinal que se tivesse no site eu ia te mandar Eu não posso ser Só pra quem sabe Quem? Vocês mesmo Eu sei mesmo Eu sei mesmo Vou pegar É, era o mínimo Eu não peguei nada Não Cachapriston É uma parada pra mim É 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 Caralho É 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 E cinco caras pegam uma moto nova do ano, cara Pô, Gabriel Não, peraí, eu acho que o Romulo Quer comprar uma casa nova, por isso ele quer vender o Iagre O Romulo, verdade Eu Peraí, peraí, peraí Deixa eu falar 10 quadra, Iagre GG Acabou Aí eu realmente Eu pego, tranquilo O papo é um, o papo é assim, cara Eu sou mais ficar matando e agredindo Por dois, três anos, uma hora Aí você não sabe o que fala, não, cidadão Você passa quatro horas na frente daquela merda Mas eu tô batendo O Miguel, que quando eu entrei No Romulo, ele já trocou mais de nove Aí você não tá sabendo o que você tá falando Ah, mas tu é Agora tá assim, caralho Agora tá difícil matar o diabo Aqui o Valente é mais difícil Mas lá no Medrano Eu não sei o que você tá falando Se eu tô nerfando, não duro Vai passar, fazer um Um boletim Com certeza se você quer essa Tita Pirelli Vamos tirar isso daí Fazer um boletim E ninguém mais vai no Iagre, acabou Não, eu sou a favor, cara De o Iagre, tipo assim Eu tirava dois caras e meio E tirar três e meio, quatro caras Eu sou a favor Eu sou a favor Eu sou a favor de você morrer E por aí Mano, mas tipo assim É o ouro que tá gelido Se o Iagre começar a dar muito Pelo menos os atos, os arqueiros Dessas tudo aí tá insano E as atos tem só 5k de HP Rapaz, antigamente quando você matasse a bossa Tinha que montar build Ah, se você não montasse eu não matava Não, se você não montasse o build mesmo Full Shop você não matava É uma coisa errada É verdade Não, assim Full Shop você perdoa Não cheia Eu sou a favor De o Iagre dá três e meio Não pega seis caras sem luz É, mas de... De postar aquela magia do vago Ver se tá pegando de novo Não gosta Não, não pega Não pega A gente quer ver se o religioso vai, né Mas o religioso não foi É, não Tem que pensar Se aumentar isso aí Não, eu sei que tá bem Tá ligado Se ele botasse um mag ali pra bora Se ele aumentasse três vezes o HP do boss Pô, vou chamar Eles aumentaram o que? Vezes, dez? Ah, vou chamar Dez vezes Se ele aumenta três vezes Pô, se eu levar uma hora pra matar Eu acho que ainda tá aceitado Pergunta o Jader aí, pergunta o Jader Jader Quanto tempo nós passamos? Quatro, três arqueiras batendo Foi quatro Começamos Eu só aceito se tá quatro horas batendo Se eu tiver certeza que vai cair um colar pra cada um Toma Tem que falar assim Toma, tá Vai cair um colar pra cada um Eu sei que lá no Brumigal Eu acho que é uns 20 minutos Cadeário Namoraram O que passou? Você vai pra porra nenhuma pra matar a boss Tá mais cinco? Trinco Aqui vai quatro Ah, olha aí A criança Ó, o que é o Jader É, mas foi mais ou menos 15 pessoas Foi 11,17X+, E demoraram 40 minutos, né? É que aqui também tem aquele basinho Valente, velho Parecia que era só 120 Bastendo no boss Dez vezes A gente tá com mais HP Cavarrala, porra Não vou esquecer, tem PT aí, caralho Tá mais rápido Tiraram até o Zona Não, velho Separado dele Daí, velho Tá mais gostoso matar o bicho lá Que dá a boda lá Do que o Viaggito Porra, o campeão aqui Nossa De novo ele que foi Cinco minutos Cinco minutos sem PT Eu, caralho Cinco minutos nada, velho Ficou agora, na hora dos buffs Eu tô mandando ele na seita Eu quero ver quem lembra dessa aqui É mesmo Vamos trocar uma ideia e forma de canção agora Meu afiliado Parabéns pra você, tá? E pra toda rapaziada que gostou Ele quicou o FS na hora que eu dei valor, mano Você é fera É um prazer descendo do Rio Nessa viagem longa que nós fizemos aí Porra, o Gabriel é muito ruim pra dar buff, mano Mas não poderíamos deixar de vir aqui Atençoar e concretizar Essa amizade Que é a Arquia Esse respeito É uma Arquia não, mano Quando todo mundo, quando todo mundo desloga Eles vão lá em Narvisco Tiram a print de quatro, cinco pessoas E falam que limpou Aí postam lá no grupo de treta É verdade Tá, mas aí é igual os brodinhos lá no branco O cara Põe a arquia inteira O melhor que eles falavam Ah, fudinho que tá Que os dois lados ligam a seu olho O cara lá em Narvisco Ah, foda-se, dominado Oi? Eles são assim aqui Dominou os bis que nasceu a noite Os narixos Oi, João, você não voltou não, João? Tô conseguindo logar, velho Vou te mostrar o BO que tá aqui Peraí Ô, Enzo, vocês vão continuar olhando aqui? 7 horas da noite Ô, velho Ah, tudo bem? 6 horas eu vou dar uma saída E meia hora eu volto 7 horas é a hora que vai acabar o choque A boca na boca Olha aí, Minas Gerais aí Não escolha mesmo, mas matou Minas Gerais é isso aí, ó Peraí Quem agora vai recuperar o tribo? Mas Alfa é sim, velho Alfa é porque as calças a gente É uma semana Temos que sentar a taxa E as calças a gente Ah, meu Deus Eu quero ouvir a voz Então não vai pra roubando Porque eu vou falar muito pra morrer Não, eu acho que se tá dessa formação aqui Um Amelie que na frente tinha um PT mágico ali Fica ruim pros caras ali, entendeu? Muito ruim Você lembra como é que era lá no Midranda, professor? Três dias de dominar os caras Nunca mais nem teve a taxa Mano, na hora que essa vez é aqui Calma, os caras querem fazer isso aqui só Ah, esquece É questão de, tipo, o primeiro dia Pelo menos no primeiro dia é o dia que a galera mais vem A hora toda Exatamente Pouco, pouco, pouco E vai embora Se eu tivesse coordenado a PT Já tava no rafo dele Sim Mas aqui Assim que pegou os top, tá ligado? Mas aqui Se tá só a PT de vocês É que chega aquela galera que tava aqui E vocês não vão ficar em alto Lá, lógico Aí não dá, né? Claro, não Aí não dá pra tancar, tá ligado? Aí você vai juntar quatro em um Quatro em outro Aí vai matar todo mundo Vai chegar seis caras aqui Acabou, filho Não dá não Vai chegar a PT dos caras lá Não dá conta, não É Astral Astral com A maiúsculo Igual a uma brigada aqui Você tava, né, Júlio? Vamos cantar essa música Acho que até um 10, se pá A gente consegue matar Sim, simpatia astral No 7 e 2 É, é essa a PT que tá indo Não precisa doidinho ainda Mas o Juninho tá upando o quê? Pro petal para na pesquisa, né? Quais? Juninho tá upando a do quê? Desde 49 A de domingo A de domingo Não deu conta de tirar 10 pessoas No 7 e 2 Poxa, o Chico, o que aconteceu? Bateu em área, pô O cara entrou ali Caralho, a renda do arqueiro da... Willis Pitu A informação tá chegando no lacre ainda, pessoal Peraí Eu também vou ter que sair Eu também vou ter que sair aqui Vou botar a presença aí Sempre vivo na memória Faz parte da nossa história Nada vai nos separar Agora não há, cara de pô Dá um desconto Verde, por favor Cadê? Aqui Será que quem vai no zeta hoje? Vou botar a cara lá No zeta Toma, deve demorar pra montar aquele pô aí É igual o daqui, mano Olha É feito e mal É se tá sem esperar Se tá sem esperar Oh, oh, oh Ter alguém pra contar Oh, indecisão Nunca se desistirá Vou chamar, cara Eu olho pra aquele boy É me dá sono Eu não, eu não mato mais o boy Se não tiver pelo menos isso Eu queria que ele tá bom De lá, ele capotou pra lá É sim, tá felizamente Todo mundo velho, né Sim, senhor Oh Oh Olha Tá mal morreu Ai, gente Eu tô desesperada Nem mamou É o final de tudo E nem ele se dá É o que é falso, né Caramba, não dá pra me jogar O brasileiro não Bora, Gabriel Ô, pelo amor de Deus Vou virar o rio pra dar por aqui Ele é professor E quer sinal, professor Ela é de botar as ideias Pô, a de papo Eu sou uma Estar Vick, mata o bicho, pô É, tá equipado Comprou aqui, é tudo equipado Não, não, não Ah, sim Não Ah, sim Mal morre Essa morre Que é um perigo Deixa eu ser com ele, tá Eu sou uma Pudê, agora Mãe, verdade É, sim É, sim É, sim É, sim Sim, sim Sim, sim Obrigado Padrinho Número 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 E não pense mais em desistir Eu não tenho espaço Pega e tira espaço Para te tentar se libertar não vai doer não Não chora Só que não pude para se aprender E agora Para te tentar se libertar E agora E o Paladino parou de vento ou troca? Aqui já veio Paladino é um cara maneiro O jogador Por que tu não manda aqui em pé? Oi Bora atrás do x2 matar ele Ele está onde? Ele está em algum lugar fazendo quest Passa para a outra Pode logar Aproveitar esse menininho sobrando o seu Agora Dá um valor aqui Você mandou lá? Na entrada ele está Bora Jader Está no mapa? Eu acho que está abismo 1 Mas compensa se é abismo 1 para fazer quest? Ferradura aí prof Vamos Ferradura abismo 1 Eu acho que é Estou chegando Fica no portal para usar fofaio de novo Fica no portal para usar fofaio de novo O TTR deu mais ou menos aqui Deu 0 300 Olha o tanto de negrão aqui. 3D. Vamos todo mundo. X2, X2, X2. Vamos cantar! Pegada de negrão! Já tô aqui na entrada. O que você tá arrumando aí? Caramba, minha espada sagrada, o medalzinho terminou só. O jogo é balanceado. O medal! O que você tá arrumando aí? Bota ali na arqueira, vou dar uma chamada de novo. Peraí, peraí, peraí. Dá pra mim também. Eu acho, né? A ideia é com 10 ou com 17 no final? Vem mulher, vem! Solta, solta! Cadê isso? Tô chegando no campo, tô chegando no campo, tô os dois atrás disso. Errou, né? Tá errado aí, gente. Ó, eles tão vindo no campo aí, ó. É com 10 ou 17 no final? É 17, eu dou raio na arqueira. Tá com 12. 17. Tô meio peirei de, sei lá quanto. a coisa pariu... O que? Pra pegar fogo? Pra pegar fogo? Pra pegar fogo? Olha a X1 ali já. Aonde? Correu, ela teletransportou pra mim aqui, agora que é na cabeça de gato. Vou ver o paredão. Vamos pegar a ideia que eu achei aqui no bloco de nós. A ideia da raíla é toda torta. Onde, onde, Fofini? Onde, Fofini? Nasceu aqui, ó. Valor. Aqui, chegaram aqui, ó. Cadê o valor? Onde, onde, onde? Não pegou aí. Corra, o valor não pega, velho. O range dela é muito pequeno. Cadê o Tyler, mano? Só no campo, ó. Deram o campo. Meu Deus. OUEE! Fui mal. Eu tava conversando cá. Vamos ver. Eu fiz todas as pessoas. Então, eu falei aqui, ele vai nascer só um gol pra me matar o Xamã. Não importa, né? Tentando de longe de eu matar o Xamã pra mim, ele vai para mim. Tudo bem? Tu fala do meu pai. Tem que matar ele pra mandar o burro Doente Primeiro é a do cara que te manda Eu falei que isso é o sorte de fazer Por isso que eu falei Espera que eu manda o Shaman primeiro Ruim demais Você falou que o primeiro tem que mandar Tem que dar valor primeiro Tem que dizer assim O cara tem que mandar Ninguém na entrada O sentido aqui O sentido de ferradura por trás É só fazer isso agora Tá no campo aqui É se eu tivesse avisado Não, manda a guerreira primeiro É muito ruim O lugar Eu sou nova guerreira agora Pega ai pra fora Escolhe Não cabe nada Agora é a braba Bumbum GR É Deixa que eu invito a festa ai Eu reloguei já Pera ai, pera ai Pera ai, pera ai Pera ai, pera ai, pera ai Pera ai, pera ai, pera ai Pera ai Começa, comecei Certo, comecei Estamos em da Batman Ele passa para fazer um pouco ai Pera ai, pesei Samara Pera ai, pere ai Pera ai, pesei Pegando a terceira Se não tem se tivesse fome Vai saber esperar tua amor Faz saber se ter uma semente do amor Que continua semente do amor 열ando eleogenic Tem ainda assimhantar Dos pontos Se podem ver se encontrar Vai saber esperar tua honra Claro né, tem que fazer minha amiga Acho que foi ele então Ai que perigo, eu tô assim velho Eu te deixei o XP up de 100% ainda, pra você não chorar Gente na costa daí Você vai usar no FS, pô Pega a sua fã E vai na ver Pega a sua fã Lê 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 Sentido o paredão mini Se uma hora vai chegar É o male do astral Pega essa cabeça Pega os seus lucrões Pega esse homem Quase muito mais Acho que nem precisa puxar Só que tem Pikachu Só que tem ответ Pega essa fã Pega essa fã Sua hora vai chegar, pega essa cabeça mais Ó, batendo em vocês Bota, bota, bota Mano, tá demorando demais Tem dois te batendo Os três te batendo Mano, que nem pra ter um spawn bom, né, véi Esse spawn aqui é muito ruim, mano, pra tretar Os caras só correm, vai tomar um monte Bate aí, espera acabar os outros spawns Pra sincronizar essa porra aí, senão não vai sincronizar Palma da mão, palma da mão Já me deu, bota, bota É muito bom, tá demorando Pô, você é muito burro Já tá valor, já tá valor Pô, o bom de upar no alfa é que te dá um gás, né Ó, peraí, fica, fica, me dá Dá um spawn aí, do narco toma um ataquezinha e volta ao bar, não é tão monótono É, é gostosinho, né Olha aí, olha quantas voltas agora Não tem, tipo, aquela constância do Bet Gama que tem aqui atrás Sim Que nem spawn, né Mais empolgante Empolgante Acho que, tipo, o spawn no alfa dá menos tempo que o spawn é muito bom Vai, mano, é um bufado É claro que tem que ficar ligado nos caras pra apanhar Se não acabar com a BT Olha aí que ela mandou, o bufiz é spawn Que que tem, mano, manda ali, véi, pega em todo mundo, caralho Ele pegou em mim, pô Ele pegou um caralho, né Porra É pequena essa fússia Tá dando a gris Tem trezentos de rende, você acha que é pequena? Mano, aquele menino dela O cara está no seu lado, o perguntei, você acha que o mecanismo tem mais bufes? Mecanismo tem 4, vamos falar do Zé, esse animal Mano, na moral, você quer me postar o que, véi? Vamos postar milzão? Eu estou sem bufes? Um dólar Você está com um bufes, Gabriel? Um dólar, né, não tá bom? Ó, o meu tem um velho, o Tagueira, o Xamã, o EP, o Murta A, a Valor e o... Fih, você não está dando alimentação aqui, véi Quantos bufes você está usando no HP? Está usando o Hezman também? Não, né? Não, né? Será que eu vou te dar uma fússia? Valeu E a gente tem uma fússia aqui? Eu estou comendo um chá para vocês, mano Mas peraí Então, eu estou tomando uma tela Já rodou uns 3-3, será? Mano, essa foda que está... Essa brocada, a foda, esse bote Eu acho que teria um rato com o do Bernardo Dois? Eu acho É, dois, rodou dois Você está achando que o XT é o que, Fih? Deixa a vida me levar Aqui é uma roda 1,5 a hora Aqui está rodando 1 a hora Como é que é? Aqui está rodando 1 a hora O que? Aqui no Alpha, você tem que marcar a XT da hora pela hora, véi Porque é muito inconstante Não pode marcar 5 minutos, 20 minutos Mas também tem que ver que o cara está fã de terra normal aí, né, Fih? Não, estou de terra macho agora Ah, mas antes está de terra normal, véi Ah, os outros aí... Estão de terra normal, Fih Tudo de terra mágica, Fih Arqueira Até o Efe, esse que está de terra mágica Ah, então fechou Já volta aí Ah, mano, a gente está rodando, Fih, mas... Fala para o Batum e para o... Só que o Certer está lá na frente, né, Fih? Mas eu estou aqui nesse pó Mas... E se você ficar ali do lado, gente, isso dá ruim? Os caras estão ocupando ali, vai Ali onde vai festar? Vai faltar a mala Como é que vai ter uma PC ali onde vai festar, meu filho? Ô, desgraça, está falando se você ficar lá, o filha da puta Sem PC, filha do maestro Ô, filha da puta, se você ficar onde vai festar seu animal, gente, com ele e seu povo Ah, e falta bicho Nossa Mano, meu Deus do céu Não sei, não sei Acho que o Gabriel ali usa droga ali e tem um problema na cabecinha ali Vai ter que botar o texto, né? Ele não escuta, ele não escuta as paradas direito É muito boa Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Mas eu vou parar no jardim Lá nasceu oito bicho, entendeu? Ah, falta móveis Só tem que tomar cuidado porque esse fome Tá, alguém logo chama aí já então Manda só esse book, só. Vou dar dislike nessa live do Romney. Dá um... Agora esse aqui. Se eu tô julgando, foi pra Ply. Ply lá. Boa tarde. Vai jogar live com... Boa. Boa. Quem tá me dando abraço, quer deslogar, por favor? Sim, senhor. Obrigado. Vem reportar pro senhor. Que sério. Vai, ó. Continua. Assina esse core aí. Logo, Xamana, ó. Assina o core. Falta uma hora que o puxa acabar e uma hora que o caí. Tá no... Não. Ah, oh, Hel. Escutou, Hel? Estou notando. Hel? Se é verdade é nada, nada pra fazer, nada pra fazer, nada pra fazer, o que vou ver em casa. Oi, desculpa. Eu estava com a boca cheia, cara. Me desculpa. Por isso que eu não falei. É assim, é pra ir no alfa, né? É. Ah, beleza. Assim que eles jogarem, o que não é minha visa, por favor? Eu estava comendo, eu não podia falar de bucachê. Ah, se o Spock não pode enxergar nada, ele vai tomar no vinho. E olha o Pyke aqui, ó. Meteu o ceifador aqui no bicho, rapaz. Ó, tá o Pyke voltando, né? Ué, me matou. É o mesmo ressalto de sempre? Nossa, você tá sem PT até agora, velho. Esse Pyke é forte? Ah, eu vou sim. Retei, meu filho. Tá sumindo, eu mandei você. Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar. Nossa, você está apanhando. Ele está, não vai fazer meu auto-sistema. O problema é que vocês estão dando os buffs antes de acabar, antes de colocar no PT. Deixa eu dar depois, velho. É o Bumbi aqui aí, cara. É, eu não sei. Aqui tem até o cara, ué. E na rua você está muito boa, vamos ver. E ainda tem que ensinar o que eu faço. Vai. O que é o Valor, mano? Acabei de abrir tudo isso, toda vez que se ferra, cara. É, não precisa não, ué. Desloga essa tireira, deixa eu logar aí, olha lá, mano. Desloga a gente daí. Desloga essa tireira da rodada do Valor. E eu estou sem teste, se puder me dar um, meu amor, não é? Não, não é? Não, não é? Tem que parar este check aí, alguém? Prevido pra ela? Prevido pra ela, não é? Não, 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 não é? Ele voltou pra abismo do mar. Eu não sei, o x2x já tá em abismo do mar. Você tá em PT aí? Ah, então, ó. Delis? Desloga. Ele tem que ter cuidado comigo, velho. Eu fiz não, cara, ele tem um pederinho. Passa a tireira aí pra alugar o... Vai, Vitória. Que porra é essa, velho? Não, não é? Pegar na corpó de like. Tem que ter cuidado com o meu coração. Tem que ter cuidado com o meu coração. Opa, sou o meu VD aqui. Qual é o VD, mano, velho? Boa tarde. Boa tarde, mano. Tudo bom? Não te enganei, não é? Todo Deus outro nasceu. Veneza, meu Deus. Prontado, eu vou pegar na corpó de like, pô. Boa só. A vida. Vocês estão lá? Vocês estão lá? Só... Mas tem vida. Mas tem vida. Mas tem vida. Não me valorizar. Só vou me apaixonar. Agora você vai ficar atrás de assassina. Ele foi de assassina. Então, ele foi de assassina e fez. Olha a posição. Quem vai ficar na Guerreira? Quem fica na Guerreira? Quem serve hoje? Calma, rapaz. Calma. Calma. Atei um já no 2x1. Quem fica na Guerreira noito? Joga! É o Ricardo. O Ricardo. Joga! Calma, anozinha pra cima. Qual está? 3x1 e a Levinho. A Levinho? Calma. 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 Caralho. Calma. 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 Tamo na cidade reportando até agora na APT, tá? Como é que é? Tamo na cidade reportando até agora na APT Sim Quem vai logar vocês agora? Ó, estão vindo por trás Rafael Foi eu E esse nome? Oi, Rafael Oi, Rafael Vai ficar no Alfa mesmo na APT hoje? Sim, até os caras tá caindo Nossa, deu conta do nada aqui, né? Achei bom ali, achei bom ali, ó Tem um monte de manupa aqui na entrada X, X, 7, X do caralho Ih, Rafael, sumido Por que tu tá sumido? Ai, ai, ai Ah, é o Vitória que tu tá fazendo aqui, ô vagabundo? Não, o que tu tá fazendo aqui, cara? Tô tá fazendo aí Ah, entendi Tô tá vendo não? Tô tá vendo líder? É? Aham Ele tá mal de líder, velho Meu Deus do céu, cara Noga foi eu Mano, que porra é esse aqui, né de bala? Tô, filha Tô, filha, tá sabendo não? O cara não consegue matar, né? Meu Deus do céu Então pode o chargeiro, tá quase 17x já Ai, é foda, filha Abandonou o... O Cronos 5x, não é a linha dela O Cronos não é vida, não Cronos não é vida, não Cala, foda Vai ficar o livro do Júlio Meu Deus do céu Tá louco Olha ele, ó, vagabundo O que ele tá fazendo, velho? O que você tá jogando? Volta aí, é você Ah, eu não sei o que você tá fazendo não, velho Love e rar Fica aí, do H, peraí Pelo H, peraí O provar é que a Lax não tá fazendo não Ota! Aí, chico, velho, tá lá, vando, vando Vando, vando, vando Olha, o filho do... Tem logo que não tá lá, velho Tem logo que não tá lá, velho Se você quiser ver, você fala que não tá lá, velho 4K, 4K, não, o K não morreu, velho De dó Ah, tá BRP, vagabundo Infelizmente o Midori Aí embaixo Ah Qual foi, cara? O pai é quente, bravo Ô, louco, mãe Ô, caralho Não, velho, hein Que coisa? Que coisa? Que coisa? Velho que não é feito Eu já vou atrás Eu esqueci que já tava alto Bora, bora, vamos lá Não Olha, velho Aqui vai dar muito certo, não Alguém consegue colocar a bruxa na pele? Hum, você tá... tá fofo Ô, peraí Pera um pouquinho de atimana Não manda no meu Manda no meu Nossa, ai O maluco me deu 8K Ele me deu 8K no sujeito Uma pessoa, então, vai ter que dar pra ele todo mundo? Pô, o pai que me deu 8K no pulinho, velho Normal, mano É, acho que tem que ser assim, acho que é Não Não Alguém tem ponto? Alguém? Alguém da PT? Que... A dama tá na presa, tá na... na tag? Não é O pai que dá 8K mesmo assim? Ou... Tem a lasca também, tá Então, logo a lasca A lasca tá na tag? Não, só botar Acho que no óculos a gente fica... Fica todo mundo aqui no meio do HS ou o óleo pro lado? Ó, x1 tá indo pro spawn, hein Não tem no spawn Ó, bora, 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 bora A lasca aí, cê é logo aí Ah, cê vai lá, bora Ó, x1 tá indo pro spawn Não, não tem na pele Eu preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Ah, mas perde o costume também A verdade não Ah, ah, ah Que bom, tá E o Cronos tá lotado ainda ou, Rafael? Tô Tá demais, velho A poleira Todo domingo tem disputa lá Quem tá dominando alto? Quem tá dominando alto? Ah, ninguém A paulada é todo dia Deixa de dominar não Dois pontos fortes Alô, André Oi Não, não Não, não Tô levando o Chack aqui Fazendo quest aqui O Tronos rapidinho Tô levando só pro spawn Tá chegando já É, eu vou pegar o fim pra você Eu vou me salvar e nem ter o pé Tô na x1 Gabriel, chega aqui já Cara, esse arqueiro aqui tá só o Juninho, hein, profeta Aparece 4k, mas parece que eu tenho ruim O Junior é fora O Junior é o Ross 4k, 4k, tava levando a Dune 2 e Nail Aí Profeta, André É que eu esqueço que o teclado aqui tem o... O Homem Eu tenho que tirar o teclado do... Topei esse link, viado Hã? Topei o link Não, eu tô falando eu, esqueci de tirar por causa disso, pô Mano, aqui literalmente não dá pra enxergar nada Se esses caras tá vindo, não Que caralho Olha, o Dune que tá de vista na tecla, né? Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora É, velho, velho Estouro carneiro ou estouro normal? Normal, colega O que que é normal? Cabeção normal Cabeção normal Tá bom Caralho Corpinho de 110 Não vai, velho 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 Traumatizei com aquele pike, velho O cara me deu um Virocóptero ali Tinha de tirar Mas dá certo mesmo, às vezes, pô O pike tá foda Aquele pike ali é muro ainda, gente Escolha O sérgio O teu choro já não toca Meu mando lindo Diz que minha voz sufoca Teu violão Se a boss não tinha roda E assim Desafina Que em pobre das demais Da nossa canção Porque é Pyke que sempre me dá um safado, eu acho que é massa, é facinho. Eu acho muito fácil matar Pyke, né? Entra muito difícil. Vem que os Pyke dos clássicos, sei lá... Não tem um Pyke, esse é Ford. Tô apertadão, né? Ainda tem três, tá? Vai rolar ainda. Eu tô aqui caçando eles. Aqui acabou meu fonte, ó. Tô passando o Bufaredão Mili aqui caçando eles. Entrou, entrou. Segura aí. Entrou? Tá onde? Opa! Ferradura, só o Racing pra mim. Segura aí, ô. Vamos mirar! Tá descendo no sentido do quê? Campo? Lá no campo, que se o fã na ferradura. Ficou só tá ele. Morrado! Acertei três Kanuquina, que porra é essa? Ele tá na ferradura ainda? Tá. Tau. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei o que eu tava tendo Você mudou o computador, não mudou pro computador novo? É, porra, aí eu fui e desabilitei o Insight, né? Pensando que é igual o outro, tá entendendo? Aham Ah, bicho, aí meu computador ficou com lag Aí eu fui e habilitei o Insight de novo O computador voltou ao normal Porque não precisa O processador que eu tenho é um potente, cara, agora Tô trazendo chama, hein? Nossa, quase que eu mato Não volta não, mata não, chamando dele Eu tava com lag da porra no jogo Lag na cidade, lag em todo o que eu tava no lugar, mano Eu tava triste já Que caro, hein Pra quem tem I3 aí, gente É muito bom desabilitar o I7, hein? Que caro Ah, vai esperar pra dançar Onde é? Onde é? Onde é que tá aí a AP? Eu vou voltar Pô, quem matou eu? Aqui a Majestade, lá em V É em Alpha? Alpha Beleza, tô voltando Tu também tá, Gabriel? Ah, eu tô ban aqui Alpha ainda? Uhum Nossa, cara, nossa, a gente... Nossa, o PT fica em Alpha, me topo Eu acho que não compensa não Eu acho que não compensa não Eu acho que não Eu vou na X1 Deixa que os caras mais fortes aí Os caras chegam te dão um PD, sem nem ver Que é só puxar pra tankar Pra tentar tankar, né? Acho que nem puxar, tankar Já foi Assim, pra vocês compensa, né? Porque eles não conseguem matar vocês Não conseguem sim, pô Mais ou menos, se ele matar só o Bulk Ou se matar um arqueiro da PT, tem a zaralha Será, velho? Zaralha Só se vocês não vacilam Ainda mais, é que Esse cara que não tá no test com a gente É da nossa PT Tipo quem? É que agora tá, tipo Tem eu, o Papu e o Char Já sei lá Tá aqui, tipo, defendendo os caras Se não tivesse a gente Eles poderiam estar lá Mas tudo que atrapalha A gente não é Ah, atrapalha bem mais Daí não é Hum, isso aqui Foi assim que a gente fupou domingo Tava o Papu, o Medol Tomando aquela majestade ali Aqui na sua porta Ih, a majestade é chatinha Mas sinceramente A gente não tem diferença, tipo Aqui no grano, velho Foi um problema muito grave Pô, eles deixaram os dois comigo Ai, tomando a majestade O problema é constante, velho Aí pro alvo vale a pena Tinha que fazer no mínimo Dois trios por hora E fica por menos Antes dá pra ficar aqui Porque os caras chegavam e batiam Três caras em você E você não conseguia apontar, né, velho E nem precisava estourar full shot Hoje em dia Os caras chegam batendo o quê? Um Pyke, por exemplo Te pega e você é moscando E a gente dá sete caras, velho Sete? Dá até doze É Falando o mínimo Tem um vídeo rodando lá O Pyke deu quatorze Pô, o cara não tem nem HP pra isso Os caras sazantes Ele pode Pegar um medalzinho na rira Você tá lascado Não, o Pyke sentiu 80 Chegou mais um marqueiro aí Com 24 Com os novos eles E aí bateu uns doze K de máximo Eu tenho mais um filho nisso Morrer mais uma medalha Brincando Deve dar um ceifador De uns quinze, dezesseis caras Seis caras do medalhado O máximo que ganha Quatorze, quatrocentos e quarenta O medalhado Um ceifador Vou arrancar três Isso senhor Tá indo uma tal de Já acabou a outra tag também? A outra tag do Zeus? Eu vou ter que ficar pelito lá Acabou Vem Esse cara me mexe bem na hora, velho. Estou de vários lugares com a Bíblia. Maravilha, hein, David? Ah, eu queria cantar uma canção de vocês. Se eu não me engano, acho que era do Serjão. Aquela, o meu maior do Serjão, né? É da firma, né, moleque? Mas o meu maior é o Beto Lima. E aí, esse cara volta no álbum? Está de compra, pai? Passei a ferradura agora. Estou indo aí, então. Esse carvão, né? Lutei pra te conquistar. Eu tudo fiz pra mostrar. Foi grande a decepção. Bonito, gente. Fala, Gal. Quando a saudade eu tentar, não vou chorar. Essa assassina é bom demais o burro. Vou correr, né? Onde você está? Onde você está? Tu nem? Eu estou aqui no meu... Eu estou sentindo o paredão aqui. Tá, tu nem bem? Tá. Precisa de uma zona pra poder fazer esse roupãozinho aqui, cara. Tá, te vi. Retorna, retorna. Eles foram pra entrada. Vamos lá. Eu tenho que esperar o Romulo chegar agora. Ah, não. Quebra eles. Vamos lá. Dois arqueira. Vai queira o boneco mais idiota, hein? Vai queira vai retardar, tá, hein? Oxe, um defunto matando os outros, é? Não é isso na minha vida. E é o que tem 20 HP. Caralho, o maluco. Me deu um pedo ele pro 4k, 4k. Eu tenho 20 HP. Eu vou tentar matar a X1 aqui, que é mais. Não é isso na minha vida, hein? Rápido. Pô, eu tô sem... Eu tô sem HP. Bate, canta. A majestade de o rato ver em mim. Tá tudo em mim, tá tudo em mim. Os caras tem dó não, véi. Volta, afi. Eu já avisei, mano. Pra dar a boca de chama, ou parece que eu não escuto, né? Ou num cara até essa, não sei. Volta, afim. ele vai afetit Bate o campo, vai! De fundo. Gouche, do outro lado da vida. Tá chegando pra cima. É. Palma da mão, palma da mão. Rio de Janeiro, tchap, 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 tchap. Levantou aí, Gabriel, hein? Para a Tijuca, recreio, geral, 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 geral. A gente sabe toda a força que desistém. . Alô, cobria? . Ô, Emerson, vou contar que uma boa curta tá na live aí, Papu. O meu velho vai acabar, tá? Não, mas depois eu conto, é ser da guerra e risada, meu amigo do céu. Tá faltando o rombro pra nós furrar os caras. Pega velho, não dá e já volto pra cá pro velho velho. Ô João, acima aqui pra mim, vou lá buscar um negócio rapidão. Beleza, acima. Meu velho acabou aqui. Não enquadro o cara comendo velho, ó. Faz tempo que caiu o ultimei aggidita aqui? Faz tempo que caiu ultimei aggidita aqui? Faz. Pegou aí na chama. Essa lasca é de vocês? Vai fazer um mês. Tô achando que tá caindo muito... Tô achando que tá caindo muito... Tô achando que tá caindo muito alto. Foi massa. Foi lá no Migau, mano. Droppou um pouco. É deles. Droppou desde quando a gente migrou lá pro Migau, acho que foi um 5. Droppou o do Highlander, do Peluca, Dropparam 2, ficaram com o China e um com o outro cara pegou. Acho que foram 4 ou 5 aggidita que droppou desde quando o Peluca migrou. O último que a gente droppou aqui foi na cara dos falejos. A gente droppou 2 no mesmo dia. Droppamos o ômega. Mas cês deixou esse? Os caras droppou 2 no mesmo dia lá. Os caras é foda. E aí, como é que cês deixou o Yaga a gente tá na mão do Biluca, velho? Ah, que eu tava aí em todos os boys, né cara? Tinha essa parte aí no dia. Ah, o Biluca você que tá jogando lá? Uhum. Ah, e pode até ser, fi. O Biluca já até trancou o Yaga, mas não tem que tá mais assim não. Não dá pra mim. Pode dormir, papunzão. Meu freguês. Ei, cê viu o papun lá que os caras do Atlético Mineiro não aceitaram? Tiago Neves lá. É, só falta aqueles caras tá upando, será? Gabriel. Que? A Sasha aí é Clevel. Uns 5-9, velho. Ah, peraí. Santa Brisina vai não pensar na Você tá penteando ela aí? Santa Brisina sobe a sua Ela tem um monte aqui. Santa Brisina sobe a sua Eu tô com ela sobe sem você Eu tô contigo pra gente salvar Eu vou com ela É melhor você jogar a bruxa pra tentar dar tag, velho. Ai, dá. Vou pegar o Dantasly e piste ali. Sim. Ô, Romulo, que puxar aí, velho. Você não consegue colocar a bruxa? Será será Não pode ser amor Dá um sorriso. Dá um sorriso. Pode ser não 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 A guerreira Eu gosto muito dessa aqui, Davi, ó. Aqui, coloca a guerreira aí, pô. Fih. Tá jogando de Quina só agora? Tá viciado em Quina agora? É, comprou uns itens dele, aí, fi. Que? Caô, fi. Quer comprar os The Door não? Dois porcento falta Fica uma numbeira aí, Raul Fica uma numbeira aí, vai Uma roleta Você ia matar Não Chegar aos setenta mil pontos eu rodo Tá, pô Mas não tem limite de pontos pra rodar, não tem, acho que é 10% Ah, bosta isso aí, na moral Cadê? Cadê? Por quê? Ah, o Biluca já rodou muitos pontos e ganhou, sei lá umas duas vezes Mas vai ficar assim, mano Será que eles vão mudar? Deixa o coração Deixa o coração Deixa o coração, caralho É Põe aí, cara, você não precisa mesmo Fica ruim, eu roubo Que carqueira aí, papão Vou tomar um café Valeu rapaziada, bonita Alô Tá vendo? Não tem ninguém pra matar, mano? Como é que a PVB tem porra nenhuma Vou rodar, vou pra academia Que caralho Que caralho A gente tá apanando aqui desde as quatro de poucos A gente tá apanando aqui desde as quatro de poucos Da geral, por causa da academia, hein, gente Tá gostoso, né, Gabriel? É É, não É, papai Ô, Rono, você vai sair daqui, ó Rafael, você viu que caiu o dinheiro lá? Nem conferir, mano Caiu, pera Tem Olha os buffeados Mas se você tá na pt Ô, Lio, manda a conta também, pera aí Não, pera aí, pega a tag, Lio Precisa fazer ponte Pra o Rono ficar Quem tá na cama? É o Rão É o Rão Não, Dani Não, Dani Daqui a pouco eu vou te ajudar Ajudar você É, não existe Que coisa Valeu Valeu Eu vou matar todo mundo Eu vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Delocação Fim na Playbusters aqui A lasca é nossa e eu não sabia Tá aí É, matou o vagabundo Que é isso, amor É uma doce loucura A saudade que dura Uma novidade Para arrebentar esse Anastone Acima das nuvens Estou novamente Um fogo selvagem Caralho Caralho Que porra é essa aí que tá acontecendo? Tem uma reunião aqui? Dá o pé, Loro Estou voltando Estou voltando A gente tá conversando aqui A gente tá olhando como é que vocês estão voltando Anda logo Tá filmando tudo aí, ó Eu tô filmando Eu tô filmando ele Peraí Peraí Eu tô cuidando da buquiza Peraí Olha aqui Olha aqui a buquiza Hummm Tá lá na frente, na frente Ô Rom, você já viu onde é que eles burram? Não Aqui, ó Aqui, ó Se liga, ó Você não anda, né? O Rom tá na live Certo? Vamos ter que ver em outro chão Vocês estão no alfa, Emerson? É Vem por aí Aqui, Emerson Ó, tem Miranda, velho Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Tem Miranda Tô falando, filho O cara me deu um... Sorte que ele errou o primeiro ritmo do ceifador Quem ia ser Miranda? O cara normal Bateu 4200,000 Puta, meu filho Puta Puta O cara me faz Eu sou mãe Ih, morreu Olha ali Olha o João também Ih, morreu Rouba um bar As magias roubadas As magias roubadas Ai, foi doente aí, ó Não pode Não pode Não pode Não pode Olha o cara atrás aí, ó Na duqueza, meu filho Olha o cara atrás aí, ó Na duqueza, meu filho Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Caramba, peça nada Isso aqui não vai dar muito certo, não, mano O que não fiz essa quero fazer Tava de medãozinho agora Não pode Não pode Ah, não pode A gente pôr muito tempo aqui, pô Alô Leandro, Fabi Em duas horas eu pôro, duas horas e meio, velho Que isso Olha isso Xp vai acabar agora, dois minutos pra Xp acabar Tem quase uma Xp inteira Calma que ele deu uma convulsão Mas ele vai chegar mais gente Pera aí, não tem que dar um garden não pra ele poder se recuperar Mas ele não tava o líder da anarquia, o que que aconteceu? Ele tava nessa tag cagada aí pra se jogar, foi merda na tag Vamos lá Calma, doendo da chama Deixa eu te dar o mep Vem embora, sai daqui Só você, só você pra melhorar Só você pra encontrar os caminhos perdidos Ah, meu Deus Só você, só você pra melhorar Só você pra encontrar os caminhos perdidos Ah, meu Deus Ah, esse trouxa vem pela esquerda aqui Ô João, roda pelos cantinhos, vê se acha os looks deles Sei lá, lá da bucetinha Não Ele arrancou 8 mil Ahahahahahahahahahahaha Sem amor e sem direção Vivendo assim, lá com mais a vida Cadê o amor? Cadê a paz? Que não se tem? Não se tem Não se tem Não se tem Não se tem Olha, eu fiz 5k e não tinha essa no meio do pai aqui Tô indo, irmão Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Ahh, tô chegando aqui na Bahia Ahah, tá chegando aqui na Bahia Pra você É roupa pro menor Ahahahah Oh cara, me deu um zefador de 5.800 e me dando um CL de 600 Como é que pode? Cheguei, Romulo. Olha o cara atrás de você, ó. Cheguei, Romulo. Prontinho. Ali, já. Vai lá no Pyke, ó. Vai dar safador em alguém, mano. Nosso parceiro, o Mumu. O Mumuzinho. Bem que eu tentei, fazem minha lei. Não encontrei, na certeza me perguntei. Total carência. Total carência. Total força, mas se tivesse poder Faria de tudo pra você voltar Vai um absurdo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Mano, o seu deve tá tiltado comigo, tá? E aí Mandava depressa a tristeza fugir Meu toque de mágica continuar Se eu tivesse poder Te deplorar o coração pra poder te esquecer Se eu tivesse poder Faria de tudo pra você voltar Faria de tudo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder Maria de novo meu velho escorrer Mandava de ver quando te deram fugir Eu acho que foi embora? Eu acho que foi embora? Ele tá procurando em algum lugar Ele tá procurando em algum lugar Cara, o que eu quero fazer Ôi, seu amor Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é ele Meu Deus do céu, eu tenho 2 trompons nele, cada um de 5 e pouco Tive 200 e um time 300, que foi? Tivem trezentos que foi? Tão me devendo HP tá? Tem God of War 4 pra vencer? Não é na Steam que compra ele não. Alguém sabe isso. Eu, do Deus da terra. Queria jogar. E eu, estrupo, tem Miranda. Entendeu, né? Tem menina na nuca, mas não. Não, 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 não. Tem mais de quase? É, fica aí. Pode parar aí. Olha as boas aqui. Olha as boas aqui. Não entendi. Onde você achou a skin aí? Aqui no início. Qual local você tá? Pra adaptar o xamã tem que... Passa o feedback aí no... Ah, tu já leu. Aquele semblante de paz voltou. Coisa linda, coisa linda. Não deixe de agradecer. E o seu primeiro lugar. O sofrimento acabou. Vamos lá. Vamos embora. Simbora geral. Boa. Boa. Pitu. Seu amigo Power tá em abismo 1. Vai lá matar ele. Tem uns caras aqui pegando o shampoo aqui dele, viu? O que que tá aí? 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 O acabou de ver? Já tem uma quéspima completa. Tá. Eu vou pegar e apetei lá em cima, tá? Aqui do lado aqui. Lá vendo aí. O Xamã tá ali, ó. Ele tá com um macro da Duque Jesus. Se ele não cair, ele não vai ter bofa. Vamos ter que pegar bofa aqui ô... ô Emerson. Vai acabar. Vou destruir um cabeção normal. Não se derrubar o cardeiro. O cabeção normal tá melhor do que o outro? É isso. Ah não, hein. Xzinha, xzinha, xzinha. Ele tá mutado no teste. Mas eu vou pedir pra ele. Pede pra delegar a Anya, pô. Dá um grito, solta o ritmo. Não disfarça, já que você tá tão feliz. Faz a festa, cai no samba. Extravasa, já que você tá tão feliz. Vamos lá, vamos lá. Vem o selo. Ah, vamos usar o abismu? Vem o abismu? Vem o abismu? Tem um pessoal lá matando os molecais dos nossos planados. Virou o hobby-wood agora do clã. Vem, quando é pra treta, mano. Esses caras que vinha tudo, velho. E vocês acham que eu digo que ia morrer? Eu provoco ele e eu fico tchutada, velho. Eu só chamo ele de fraco. Comendo desse amor bonito, me fazer chorar. Eu não sabia que ia ser, velho. Eu fico tchutada, velho. Eu fico tchutada, velho. Os caras que tem batendo, eles até morrem. E quando morrem, fica tchutada, velho. Eu sou... É certo. Eu sou batendo uns meninozinho mais fraco, ó. Um monte de covarde. Pilantra, vagabundo. Eu não sei… Tchutada, velho. Pra comer nada aqui. Mano. Deu bom. 2h e 40% pando no alpha. Olha, fila! Eu estou pando no alpha… Tá um pano alto? Não sei, você tá falando. Ah, aí tá. Eu tenho um pano alto. Entestado. Rancou o dente? Não. Tem dinite? Minha mãe tem isso, né? Só boto o quinto. Se pá até eu tenho, dói as vezes. Só boto o quinto. A lua se roubar Pela hora Você que vai na hora Pela hora Quando eu for sair aqui, você vai logar? Na pedra aí. Na pedra. Aí você é o sábio Vai segurar aqui no opa de dois PC. Ô João, olha que aparelhão mágico. Olha ele aí. Olha lá W7. Não, é. Não, olha aí. É uma coisa, pô. Que eles estão aqui. Estão na pedra. É o mesmo lugar que o menino tá um pano aí, ó. Só que é no. Vem. Será que a peste de espada bate bem? Vem. Então por que que essa gente que tem não aprende a lição? Pois povo que nada tem. Mas tem bom coração. Que velho. Dá o valor aí. Caralho. Você não pode se mexer primeiro que não dá sácio, né? Eu fui dar o valor, uai. Você pede valor e você põe aí pra mim. Você deu um paracinho pro lado. Aí eu fui clicar pra dar o VL. Você correu pra dar o valor. Errei dois VL. Onde é que tu tá? Mas tem bom coração. Também foi um desses. Vocês são muito doidos. Aonde que eles estão? Eu tô morrendo. Onde é eles? Atrás da pedra. Agora vai aparecer muito negócio desse. Que a galera é triste. Tá? Tá. Eu tenho valor aí. Tem bom coração. Vamos lá. Não vai dispensar esse tridicat aí não, Luma. É do clã. O cara tá ufando ele. Do clã. É o cara do clã. É o cara do clã. O que? Ele não falou que o cara do clã tá ufando ele. Então bote a tag deles aí, qualquer outra coisa. Esse aí é que saiu pra daqui, a gente não ganhava nada do negócio assim, né? O depressivo. Caô. Pô, como é que você tava bugando a serpente, é a benção? Foda-se. 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 É lindo, é lindo Acho que ele é muito saber o Paulo e tá matando os meninos aí, aonde ele é? Não tem muito Razão Tem muito? Não, vamos desistir Não tem pra ver chorar, se eles são malu de soco Não tem uma arma, não tem uma arma Não tem uma arma Não tem uma arma Não tem uma arma Mas cara fica esperto hein É É É É É É É É É Somaiá, 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 somaiá Vamos dentro, vamos dentro Ô na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão Todo mundo batendo na palma da mão Vamos naquela tendinha que a Dinha jurou que tem Caninha da boa tem Sardinha fritinha tem Pra gente que gosta e sem ser roja-naquela deimora Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Nossa, que desculpe tanto aqui O cara tem uma camisa do colapso A voz do partideiro Vai ao infinito Há sempre uma história Contar o povo que veio de lá Te alemá Te alemá, te alemá É uma voz que não se encarra Pô, foi tu que mandou o rapazinho Te libertar Te libertar Se eu soubesse eu ia comprar tudo de tudo R$80,00 eu ia pedir tudo de R$80,00 Os astros têm influência no samba Se você vai me dar esse presente Vai lá pra ela Me dá a grana do presente aí Que eu sei que eu vou comprar tudo Deve ter ganhado uma camisa e uma cachela Colaparada com o título Rapaz, adotou todos os vídeos lá Bem, vamos ver Pô, tu é muito bonito Reposentemente A voz do partideiro Vai ao infinito Há sempre uma história Contar um povo que veio de lá De onde? De alemão De alemã É uma voz que não se cala Superou a sensal e conseguiu se libertar Se liberta é uma voz que dança em garra Vamos Great喜bens! Davi Deus. Se não fosse o pandeiro dançar Meu tamborim Pra ajudar a marcar Ah, velho A cor de escasso Meu XP, mano Da velha Ongama já vão na bala Ah, eu não morro não Vai ter uma mão Só fica aí E fica aí Acabou, meu velho Eu vou morrer também Será que eu vou morrer ou será que eu vou matar todo mundo sem velho? Dá um velho, hein? A gente deu já, pô Oita, nem vi Tem que vir correr lá da casa do cara, né? Tem que vir correr lá da casa do cara, gente Nossa, minha casa tá sem colhe, velho Sem ressurro Ela entrou dentro do respaldo Olha que vem Ele dormiu de novo Essas caras estão assustadas. Vamos clarear hoje, mulher. Ah, até Miranda está dentro do respaldo. Agora que eu vi. Ele é da mãe. Agora o Filo. Está velho aí, olha lá. Vamos sosseguir. Tanta felicidade faz. O tempo demorar é bem mais. Essa hora de se arrepender. Vai clarear. Escurecer. Vamos mudar. Vai clarear. Sem perceber. E a nossa luz. É o que nos faz viver. Enquanto o dia vai crescer. Vai clarear. Escurecer. Eu voltei. Estão na E ainda? O D-Fox. Hein, Anny? Estamos aqui no D-Fox. Posso ir nesse Ré maior? Vai no Ré então, hein? Tanta música do Redana que eu gosto muito. Viajei, Ineliozão. Viajei, Ineliozão. Muito bom. Vamos perder na bunda. Tomando. Descobri. Música Quem que ta dirigindo agora? Você, não é? Música Na moral, a gente limpou muito rápido, velho. Ô, rapaziada, vai continuar aqui. O que vocês querem fazer? Eu não. Olha, daqui a 10 minutos eu gostaria. Vamos lá logo pro Gama, porra. É isso que eu tô falando, né? Vamos pro Gama então, bora. Bora pro Gama, fui. Para, eu vou ler nesse posto mesmo. Eu não vou deixar de sonhar, eu não vou deixar de sonhar. Quando a sua beleza pisou na passarela desse meu coração E tudo em mim com certeza mudou Dos que chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá, você me acompanha Do meu rádio, você é a canção É o meu mundo Onde quer que eu vá, você é a poesia em mim E a luz, jazz, tamborim, violão Será que eu ia descendo sem fim Sensação E a luz que chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá, és o meu caminho É seu carinho que me leva pro céu Me faz sorrir, me faz sonhar Desci, me dá um beijo Beijo, já Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você me dá Por um pouco que eu salvou Me faz sorrir, me faz sonhar Vocês saíram? Uhum Super Esperando vocês aqui, né? Olha o Marquinhos Marquinhos, Marquinhos Olha a diretoria Oi Marquinhos Oi Marquinhos Oi Marquinhos Oi Marquinhos Olha só o menor pra mim aí Saudade, saudade Essa aqui é do nosso primeiro DVD Quando eu fico do teu lado Eu me sinto mais bonito Você abre teu sorriso Só pra iluminar comigo Dá pra ver que teu amor Tá fazendo muito bem É de rezovelhecer Me deixando bem na foto Tá fazendo florescer Tá mudando a minha vida Tô sentindo que meu corpo Se necessita Se necessita E aí E aí Me leva pro céu Entraia o teu mel Entraia o teu amor Me ama Eu faço iluso Te quero demais E sente calor Da minha paixão Que é só pra você e mais ninguém E aí E aí E essa canção Meu coração Eu não vou ser mais forte Você vem e me definir Pra me levar a sorte Que é você meu bem Tô apaixonado Melhorado com você Tô apaixonado Tô amado com você Tô apaixonado Melhorado User disconnected from hotel Tô apaixonado Tô apaixonado Melhorado com você Tô apaixonado Melhorado com você Tô apaixonado Melhorado E todo mundo vai dizer Que dá pra ver Tô apaixonado Melhorado Apaixonado Tô amado Convidado com você Tô apaixonado Melhorado E todo mundo vai dizer Que dá pra ver Tô apaixonado Melhorado Vou levar o Shaman aí Já Mas Eu acho que o Lucas Já vai louvar E aí Eu mando revelação Que eu gosto muito Que ele ia alugar 715 Que ele ia alugar 715 Que ele ia alugar 710 Pelo menos já deixa que a mãe ir pra ele Para velho Que doente mano Pessoal Você viu que eles pegaram aqui né Meu Deus Meu Deus Quem que eles pegou Eles não bateu no respawn Eles entraram e pegaram o respawn Ah não vamos? Deixa eles aí Vamos pra lá Vamos colocar a Beta aqui Espera aí Vamos ver se Beta tem gente Sei lá Eles nem o Quark Ou Delta Olha a Delta Beta se olhou Beta se olhou Zero Zero Vai Beta lá Vou dar Delta Olha o Bruno O tempo dos Bruno também O Barbosa vai O Barbosa segura aí O Barbosa segura Alô, Elito Alô, Davi Tem gente aqui também No beta tem gente, X2 E Delta Vai ter que ser Delta Ah, e Delta tem gente aí? Eu tô chegando lá agora Ele é bem provável Fica mara O beta fala que tem gente ali também Não tem não, tem Delta Delta E agora, rapaziada, a gente vai pra causa dele Delta, Delta, Delta O cara é uma pilantra Eles já saem, mano Do Gump Eles tão fazendo grátis Nem o pai eles querem E o seu, galera geral Nosso amor, nosso amor Esse é o nosso Valeu, banana Viva bonita Esse é o nosso amor É sal de fogo no frio A porta vem assim Brincar de amor E brincar de amor Esse cara é puto doente, velho A porta vem assim Brincar de amor E eles saíram de lá Do Gama, né? Ah, que doente Foi só pra... Assinem esse core aqui O que eu quero tirarน waiting Começar Alegria Quero pra valer Que doente Na igreja Fausto 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 Aqui Pode Descri Fausto Perta do desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz Só me dá prazer Perta do desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu Você vai dar a vir, você vai dar a vir Fazer a verdade O Gama então, né? Delta Quando acabou Chegaça Geral, aqui só falta você Tava reportando aqui pro Luke Que eu acho que Ele falou que ia logar 7 em 15 Deixa eu ver se ele já tá aí Cadê? Dá o novo já? Me chama Escute a voz do seu coração A voz da razão Não sei viver Sem teu amor, sem teu abraço Só você E dá prazer Te quero por o lado Pois eu me puxar Eu amo você Se eu me esqueci de te esquecer Chega de sofrer Do orgulho não tendo nada mais Não sei viver Sem teu amor, sem teu abraço Só você E dá prazer Te quero por o lado Te quero por o lado Custo o que custar Eu amo você Se eu me esqueci de te esquecer Chega de sofrer Esses pais que já vêm longhouse Os dois, os três, estão sumindo Merete vai cantar um samba aqui Vai sumir maior Nossa, que burro, velho Ô, viado Aí tá sumindo aí É, esses pais que já vêm longhouse, caralho Aqui tá sumindo Trash normal Tá os três sumindo, velho Chegou o velho Chegou O velho Loguei o cara Loguei o charme Tis NF Uhum Eu acho que tis NF É bom Tis NF Quero agradecer a presença do aniversário antes do dia Adriano Imperador, está na área aí Parabéns, e Dito Só por aí O que é isso? Sim Olha só O que é isso? Deixa pra você Obrigado Não te querer, sem saber Onde a lucidez